Senhoras e senhores deputados, antes de começar a ordem do dia, vamos fazer uma pequena solenidade da sanção de dois projetos aprovados ontem nessa casa. Primeiro projeto, que destina recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Estado de Janeiro ao Fundo Municipal de Assistência Social. E o segundo projeto, que destina recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Estado de Janeiro à Universidade Federal Fluminense. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu fui instado aqui pelos meus pares a fazer uma saudação a uma efeméride que acontece hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, de ter uma sanção de dois projetos de lei pelo dublê de presidente da Assembleia Legislativa e de governador do Estado, deputado estadual André Siciliano. Primeira vez que um dublê vem à Assembleia sancionar uma lei. Seja bem-vindo, presidente. Dublê governador. Convidar o deputado Márcio Pacheco. Ah, vai ser uma honra, senhor presidente. Aliás, da alegria de ser agora, nesse exato momento, líder do governo, do governador em exercício, André Siciliano. Uma honra, senhor presidente. Uma honra. Muito bom. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Rubens Montel. Eu queria dizer que não me causa inveja essa condição momentânea do nosso presidente, que agora também é governador em exercício, porque eu sou o único prefeito deputado estadual do Brasil. Muito obrigado. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. É só para retificar, senhor presidente, que o deputado Márcio Pacheco se disse duplamente liderado. E eu sou monocrático. Eu sou liderado pelo presidente da Assembleia. Pelo dublê de governador, não. Pela ordem, presidente. Deputado Marcelo Gabriereiro. Quero aproveitar, parabenizar o nosso presidente André Siciliano, que vai assumir o governo do Estado nesse momento, e dizer que nós estamos aqui com a visita também do prefeito do município de Barra Mansa, prefeito Rodrigo D'Abi, que vai ser o primeiro prefeito do Estado do Rio de Janeiro a conversar com o nosso governador em exercício. Está feito o registro, senhor deputado. Isso porque o Márcio não chegou para o pacote aqui. Obrigado. E aí E aí E aí Senhor presidente Senhor presidente Deputado Chico Machado Deputado Chico Machado O senhor me permite fazer uso da palavra? Vou te dar uma questão de ordem Muito obrigado senhor, estou aprendendo com o senhor O senhor é um grande professor Eu antes de mais nada quero Parabenizar o senhor pela interinidade na presidência Dizer também Da questão do nosso presidente Que agora é governador em exercício E tenho certeza Que nesse período que ele está na interinidade Teremos aí avanços Como também o senhor como presidente nosso nesse período Um abraço a todos Obrigado Chico Estão sendo sancionados Não é André? Mais dois projetos São quatro projetos total Dá uma palavrinha para a gente Com a palavra O nosso presidente e governador em exercício André Siciliano Boa tarde a todas e todos Então hoje nós sancionamos Aquele projeto Onde Destinamos recursos Ao fundo municipal de assistência social Está sancionado O projeto que destina recursos Do fundo Da Assembleia A Universidade Federal Fluminense Em homenagem A Tia Ju Sancionamos também Aquele projeto de lei Que altera A lei 5.645 Que cria o dia Do aniversário do Palácio de Tiradentes Comemorado anualmente No dia 6 de maio E para homenagear O nosso Querido Imperador de Madureira Também Sancionamos A lei que altera O calendário Criando a feijoada Da Tia Bete Lira Deputado Dionísio Lins Então agradecer A atenção Dizer que eu não sou Governador interino Eu sou Deputado estadual Afastado É o contrário Presidente Licenciado Melhor assim Melhor termo assim O deputado Carlos Macedo Questão de ordem O deputado Carlos Macedo Viu presidente Obrigado O deputado Bruno Macedo Falou uma coisa Muito espirituosa Que vossa excelência Não é Governador em exercício Vossa excelência É um governador Sedentário Por aí Por aí Então agradecer O presidente Jair Bittencourt Agradecer a todas e todos Agradecer a presença Dos parlamentares Que puderam estar conosco Agora há pouco Lá no oitavo andar No gabinete da presidência Onde nós Nos foi oferecido Um almoço Especial Patrocinado Pelo delegado Carlos Augusto Um almoço Bacana Então só agradecer Todas e todos Saudar o nosso amigo aqui O nosso secretário Da Casa Civil Meu irmão Meu amigo Nicola Micione Nosso líder Do governo Márcio Pacheco O Eurico Estava querendo Que a gente fizesse Um ato Aí Carlos Macedo Só Vai ficar 48 horas Eurico Júnior Como líder Do governo Então é isso Obrigado Luiz Paulo O delegado Patrocinou o almoço Foi ele que financiou Que pagou o almoço Ele é conhecido na praça Como mão de porco Por aí E ele comeu Ele vai ganhar música No Fantástico Ele repetiu E comeu três vezes Ele e o Ratinho Um grande abraço Obrigado Vou ficar aqui ao lado Acompanhando os trabalhos Questão de ordem Presidente Oi não Oi não O deputado Vamos aproveitar A oportunidade Que o governador Hoje É um dos pares Para pedir Um bastante Recurso Aqui para o norte Noroeste Do estado Deputado Jair do Tempo Está feito o registro Chico Então vamos passar A ordem do dia Mais algum deputado Queira aproveitar Para fazer uso Da palavra Então vamos A ordem do dia Anuncio Em regime de urgência Em votação Discussão única Projeto de lei 44.05 de 21 De autoria Do deputado Rosenberg Reis Que o poder executivo Concederá A isenção de CMS Imposto sobre circulação De mercadorias e serviços Sobre as operações Internas Com botijão de gás Liquefeito de petróleo GLP De 13 quilos Para uso doméstico No âmbito do estado Do Rio de Janeiro Pareceres das comissões De condição e justiça Pela constitucionalidade Com emendas De minas E energia Favorável Com a emenda Da comissão De condição e justiça De defesa Dos direitos humanos De cidadania Favorável De economia Indústria Comércio Favorável Com a emenda Da comissão De condição e justiça De tributação Controle E arrecadação Estadual E de fiscalização Dos tributos Estaduais Favorável E de orçamento Finanças De fiscalização Financeira E controle Favorável Relatores Deputado Luiz Paulo Chico Machado Dani Monteiro Noel de Carvalho Márcio Canella Pendendo de pareceres Das comissões De condição e justiça De minas E energia De defesa Dos direitos humanos De cidadania De economia Indústria Comércio E tributação Indústria Comércio De tributação Controle E arrecadação Estadual Fiscalização De tributos Estaduais E de orçamento Finanças Seja bem-vindo Na presidência Dessa casa Enquanto o nosso Querido André Siliano Hoje governa Interinamente o estado O parecer Sobre as emendas De plenário Favorável As emendas 3 e 9 Favorável Com o subimento Aglutinativo As emendas 1, 7 e 13 Prejudicado As emendas 2 e 14 Pela emenda Da CCJ Contrário As demais Emendas Concluindo Por substitutivo E pedindo Forma final De redação Senhor presidente Eu queria pedir Ao deputado Márcio Pacheco Que promovesse A leitura Do substitutivo E eu até Compreendo Porque ele não Foi publicado Então eu não sei Não conheço O substitutivo Nem eu Nem nenhum deputado Solicitar o deputado Márcio Pacheco Faça a leitura Do substitutivo Substitutivo Projeto de lei 4405 2021 Dispõe sobre isenção Ele é emenda A emenda Precisa É emenda Artigo 1º Poder executivo Concederá isenção De CMS Imposto sobre circulação De mercadoria e serviços Sobre as operações internas Como o tijão de gás Liquefeito e petróleo GLP De 13 quilos Para uso doméstico Para cúnico Para fins O disposto do cap Desse artigo Deverão ser consideradas As seguintes especificações técnicas Capacidade de gás 13 quilos 13 Capacidade volumétrica Litros 31.5 Pressão de serviços KGF Bar Centímetros quadrados 17 Pressão de teste KGF Milímetros quadrados 34 Pressão de ruptura KGF Centímetros quadrados 85 Dimensões 360 milímetros De diâmetro Vezes 460 milímetros De altura Artigo 2º Para a fruição Do benefício De que trata A presente lei Fica condicionada Realização De convênio Junto ao Conselho Nacional De política Fazendária Confaz Terceiro Para o cumprimento Disposto nessa lei Deverá ser apresentado Estudo de impacto Financeiro Orçamentário Em observância Ao artigo 113 Do ato Das exposições Constitucionais Transitórias Bem como Artigo 16 Inciso 1º Da lei Complementar 101 De 4º De maio De 2000 Artigo 4º Poder Executivo Regulamentará A presente lei No que Couber 5º Artigo 5º Essa lei Entrevigou Na data De sua Publicação O artigo 2º Deputado Dispaulo Obriga Que a fruição Do benefício Que trata Só se dará Se Realizada Com o convênio Junto ao confaz Se não houver O convênio Não haverá O benefício O segundo É E o segundo É a questão Do estudo de impacto O benefício Só será dado Se uma vez Confazado Obrigado Foi feito acordo Nesse sentido Não é isso Deputado A presidência Defere o pedido De forma final De vossa excelência Por Minas Energia Para medir parecer Deputado Chiquinho da Mangueira Deputado Chico Machado Parecia favorável Sr. Presidente Acompanhe a CCJ Defesa dos direitos Humanos e cidadania Deputada Dani Monteiro Presidente Deputado Jair Bom vê-lo aí Na presidência Essa alternância É importante Para a democracia Aqui da nossa casa Bom O parecer Aliás O projeto Deputado Rosenberg Reis É bastante Meritório Recebeu 17 Emendas A emenda 1, 2, 4, 6, 7, 9 Adecam O projeto As normas Constitucionais Do nosso Estado E federais Então Elas devem Ser aproveitadas A 10 e a 11 Corrigem Questões De redação Do artigo Primeiro Então elas Também devem Ser aproveitadas As demais Elas vêm No sentido De colocar o projeto Como autorizativo Ou desvirtuar O tema original Do projeto Que é a garantia Da redução Do Do gás Contido No vasilhame Do botijão Para que isso Impacte diretamente Para o consumidor Final Uma redução Do preço Do gás Que afinal Em várias comunidades Bate 100 A 120 reais Então dito isso Parecia favorável As emendas 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 e 12 E contrário As demais No mérito Favorável Essas emendas Pela comissão de economia Indústria e comércio Deputado Noel de Carvalho Deputado Noel de Carvalho Eu acompanho O parecer das terças de ordem Pela comissão de tributação Controle E arrecadação Deputado Luiz Paulo Senhor presidente Apesar Da Petrobras Espoliar O povo brasileiro Com os preços absurdos Que cobram nos combustíveis E no gás Com o único intuito De aumentar o lucro Dos acionistas estrangeiros Recai no Estado A hipótese danosa Da redução de alíquota De ICMS Quando a responsabilidade única É da Petrobras E em geral Como aconteceu no óleo diesel Nós reduzimos a alíquota E o preço do diesel Não abaixou Porque todos os intermediários Se locupletaram E a Petrobras Continuou a aumentar O preço do diesel Só de lembrar O senhor A governo Lá atrás Governo Pesão Numa crise De caminhoneiros Reduzimos a alíquota Do diesel Vão a de lembrar Não foi repassado Para o caminhoneiro Então essa é a política Predatória Da Petrobras Que a união Não altera O governo Bolsonaro Não altera Se rende Talvez as próximas eleições No Brasil Senhor presidente Tenha que ser feito Para a presidente Da Petrobras E não para a presidente Da república Mas entretanto O projeto Deputado Austin Reis Desculpe Desculpe Do Rosenberg Reis É absolutamente Meritório E sendo meritório Estou votando favorável Acompanhando o parecer Da CCJ Pela comissão De orçamento Finanças Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Pacheco Senhor presidente Na mesma linha Imposta Pelo deputado Luiz Paulo Que preside A comissão De tributação Como membro Da comissão De orçamento Eu não posso Deixar de fazer O registro O projeto Absolutamente Meritório Mas fica Aqui A necessidade Preemente De que A população Que faz O uso Necessário Do botijão Seja acolhido Por um preço menor Que esta isenção Proposta Uma vez Necessária Que se haja O convênio Com o FAIS Mas uma vez Imposta Tenha responsabilidade O intermediário De jogar Este preço De diminuir O valor No botijão Final Para acesso Principalmente Da pessoa Pobre Que precisa Do botijão Mais barato E que esta Casa Que tem compromisso Eu estou falando Agora também Como deputado E líder do governo Que neste caso Específico Nós Se concedido For o benefício Alcance os mais pobres E não o intermediário Que vende A proteção Tem que ser Para quem Vai adquirir o botijão Então o meu parecer É favorável Com os pareceres emitidos Em votação O substitutivo Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai autógrafo Anuncie Em regime de urgência Em discussão única Declaração depois Tá Presidente Obrigada Projeto de lei Número 43 38 de 2021 De autoria Deputado Sérgio Fernandes Que autoriza O poder executivo A criar o programa Para descompartilhamento Do espaço escolar Nas escolas públicas Estaduais E regime De coabitação Pendendo De pareceres Das comissões De construção E justiça De educação De ciência E tecnologia De orçamento Finanças E fiscalização Financeira E controle Pela CCJ Deputado Márcio Pacheco Aparecer pela Constitucionalidade Presidente Pela educação Deputado Flávio Serafini Senhor presidente O projeto É importante Toca num aspecto Que hoje Marca uma parte Da rede Estadual de ensino Então o parecer É favorável Com emendas A emenda 1 Modificando a emenda Transformando em dispõe Sobre a criação Do programa De descompartilhamento Do espaço escolar Nas unidades públicas Estaduais Em regime De coabitação E da outras providências A emenda Número 2 É colocando Que o poder Executivo Deverá criar Unidades próprias Para oferta Da educação Pública Estadual Afim de promover O fim das escolas Compartilhadas Com os municípios No âmbito do estado Rio de Janeiro E a emenda Número 3 Também modificativa É para Alterar o parágrafo Único Para que para fins Desta lei Entendam-se Escolas compartilhadas O funcionamento De duas instituições De ensino Públicas Municipal Estadual Em um mesmo prédio Também apresentei A emenda 4 Modificando o inciso 2 O poder executivo Deverá garantir A oferta Do turno diurno Para os estudantes Matriculados Em escolas compartilhadas Em consonância Com o artigo 10 Da LDB E a emenda 5 Uma emenda Para que o artigo 4 Passe a ter A seguinte redação A coabitação Deverá ser provisória Nos casos justificáveis Em que não existam Prédios escolares Suficientes Para absorver A demanda local De alunos Tendo a Secretaria De Estado de Educação O prazo de 3 anos Para providenciamento E iniciar a aquisição De equipamento próprio As secretarias escolares Poderão prioritariamente Funcionar em espaços distintos A fim de resguardar A regularidade Dos arquivos escolares Esse é o parecer Senhor Presidente Parabenizando Deputado Sérgio Fernandes Que apresenta um projeto Que toca num tema crucial Do acesso à educação No Estado do Rio de Janeiro Especialmente na Zona Oeste Onde nós temos Escolas estaduais Que só funcionam No turno noturno Porque durante o dia São escolas municipais De ensino fundamental Ficando uma lacuna No espaço diurno Para oferta De ensino médio Senhor Presidente Pela ordem É que o deputado Rosenberg Reis Eu pisquei Ele saiu Eu queria Eu queria Em nome de alguns parlamentares Solicitar o mesmo Se ele pode Oferecer Coautoria Na isenção de CMS Do botijão de gás Consultar Consultar Deputado Rosenberg Reis Está autorizado Deputado Luiz Paulo Pelo deputado Rosenberg Reis Está concedido A coautoria Então quem quiser Fazer a coautoria No final do No final da sessão Eu já vou anotando Vai anotando Deputada Lucinha E deputada Luiz Paulo Para emitir parecer Pela ciência Célia Jordão Deputado Está aí Presidente Presidente aí Deputado 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 Deputada Célia Deputada Mônica Deputada Mônica Francisco Mônica Francisco Deputada Alana Deputado Elton José Deputado Elton José Marta Rocha Rejane Dani Monteiro Rubens Bontempo Valdeck Renata Souza Deputado Val Deputado Deodalto Deputado Jair Bittencourt Deputado Flávio Chico Machado Chico Machado Presidente Deixa eu só terminar De colher os pareceres Dessa Dessa matéria E a gente conclui As coautorias No final Deputado Paul Bell Pela ciência e tecnologia Deputado Valdeck Presidente Enquanto o deputado Valdeck Não chega Só pela ordem Destacar aqui a presença Do Barra Mansa Representada Com o prefeito Rodrigo W Aqui presente Fica feito o registro Pelo deputado A presença Do nosso prefeito De Barra Mansa Rodrigo W Seja muito bem vindo Prefeito É sempre muito bom Receber Os chefes do executivo Nessa casa parlamentar A casa de vossa excelência Também Deputado Valdeck Carneiro Senhor presidente Deputado Jair Bittencourt Estamos examinando O projeto de lei 4338 Deputado Sérgio Fernandes Que propõe Um programa Desse compartilhamento De prédios Que são Coabitados Por assim dizer Por mais de imunidade escolar É um tema importante Realmente O deputado Fábio Serafini Que me antecedeu Aqui dando parecer Pela comissão de educação Ressaltou Que temos discutido Situações Específicas Particularmente Em certas regiões Do estado E da cidade Ele mencionou A zona oeste Da capital Eu queria dizer Que há sim Duas possibilidades Ou pelo menos Duas grandes possibilidades Deputado Jair Bittencourt Em que ocorre Esse compartilhamento Não apenas Entre escolas Vinculadas A entes diferentes Uma escola estadual Uma escola municipal Mas às vezes E eu já vi isso Em alguns lugares Duas escolas Da mesma rede Ocupando o mesmo Prédio escolar Eu já vi Inclusive Duas escolas Da mesma rede Ocupando o mesmo Prédio escolar No mesmo turno No mesmo turno E dentro da escola Havia uma divisão espacial Para que uma área Fosse da escola A E outra área Da escola B Eu acho Que evidentemente O desejável O que se busca É que cada escola Cada escola Tem a sua sede O seu prédio escolar De referência Por isso que eu acho Que o projeto Deputado Sérgio Fernandes É um projeto importante Mas eu quero também Ponderar Eu fiz emendas Também nesse sentido Eu quero ponderar É que Muitas vezes Prédios públicos Escolares Ficam Ociosos Pelo menos Em alguns turnos Já a situação Eu por exemplo Sou filho da escola pública Fiz o ensino médio Por exemplo No colégio estadual Brigadeiro Chó No bairro de Jacarepaguá Na capital Perto da nossa escola Tinha uma escola Municipal Que só funcionava De manhã e de tarde E a noite Ficava completamente vazia Não tinha nenhuma atividade E havia uma demanda Represada No bairro Particularmente Ali na área da Taquara Vossa Excelência conhece Havia uma demanda Represada por educação De jovens e adultos No turno da noite E houve um compartilhamento Então assim Eu quero dizer Que o ideal É que cada escola Tenha sua sede É o que a gente defende Mas também Não perder de vista Certas situações Podem ensejar O compartilhamento Esse é um país Muito pobre ainda Com muitas desigualdades Além da necessidade De descompartilhar É importante também evitar Que haja ociosidade Nos prédios escolares públicos Se a gente puder aproveitar Os prédios escolares públicos Os três turnos Se possível É bom É desejável Então eu fiz emenda Sérgio faz uma provocação Deputado Sérgio Fernandes Fala uma provocação Que é interessante O projeto merece prosperar Por isso me parecia favorável Sem prejuízo das emendas Que apresentei Mas de qualquer maneira Eu quero abrir um pouco mais Esse debate Cada escola com sua sede Mas não jogar fora o bebê Com a água do banho Joga só a água suja do banho O pompomzinho O sabonete Às vezes pode ser Deve ser preservado Para emitir parecer Pela comissão de orçamento Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Pacheco Parecer favorável Presidente Com os pareceres emitidos Em discussão Para discutir Deputado Flávio Serafini Deputado Rubens Bom Tempo Valdeque Carneiro Senhor presidente Jair Bittencourt Primeiro lugar Cumprimentá-lo Pelo exercício aqui da presidência Sempre bom Vê-lo Também aqui nos coordenando Coordenando os trabalhos Quero entrar no debate Desse projeto Do deputado Sérgio Fernandes Projeto de lei número 4338 de 2021 Que autoriza o Poder Executivo A criar o programa Para o descompartilhamento Do espaço escolar Nas escolas públicas Estatuais Em regime de coabitação Esse é um projeto Que a gente vê ele Com uma importância Porque hoje A coabitação De escolas Na rede estadual Ela se dá fundamentalmente Não somente Mas fundamentalmente A partir De uma realidade Específica Que é A carência De unidades escolares Próprias do Estado Em algumas áreas Com grande demandas De estudantes E aí Especialmente Na zona oeste Da cidade do Rio de Janeiro Especialmente Campo Grande Santa Cruz Também Jacarepaguá A gente tem situações Em que Há um vazio Na oferta De escolas estaduais Durante o dia E a única oferta De ensino médio Que se dá E a deputada Lucinha Sabe bem disso Acompanha lá a realidade Presencialmente É A presença De escolas Estaduais Noturno da noite E a gente Já verificou Nos últimos anos Que em alguns casos A única oferta De matrícula Para estudantes De ensino médio De 15 16 17 anos Ou seja Menores de 18 anos Que teriam o direito De estudar Dioturnamente A única Possibilidade Para muitos Desses estudantes É se matricular Em escolas Noturnas Colocando em risco Inclusive Esses adolescentes Que passam A ter que se deslocar À noite Sair da escola Às vezes Dez horas da noite Pegar condução Distantes de casa Além de todo O impacto Pedagógico E no desenvolvimento Desses estudantes Que passam A ter o dia inteiro Sem ter Atividade escolar E vão ter somente No turno da noite Então a gente Apresentou uma série De emendas No nosso parecer E essas emendas Também foram apresentadas Pela bancada do PSOL No sentido De aprimorar Um pouco o projeto Para que ele Enfrentasse De uma forma Mais direta Esse problema É muito importante Que esse programa De descompartilhamento De escolas No âmbito Da educação Do Estado Do Rio de Janeiro Ele se dê Garantindo Acesso A educação Onde hoje Existem vazios De escolas De ensino médio De escolas Estaduais No âmbito Do Estado Do Rio de Janeiro Então a gente Coloca a necessidade De pingo no i O governo Tem que construir Escola Onde falta escola E o Estado Faz um jeitinho Oferecendo educação À noite Em áreas Onde não há acesso A educação diurna Especialmente Mas não somente Na zona oeste Da cidade do Rio de Janeiro Então parabenizo O deputado Sérgio Fernandes Por tocar nessa questão E cobro mais uma vez Respostas Na abertura De novas unidades Escolares Para que a gente Possa ter de fato O acesso A educação garantido Deputada Lucinha Primeiro para dizer Que a realidade Da zona oeste É uma falta total De escola De segundo grau Dizer que Quando as escolas São compartilhadas Durante o dia É com a prefeitura Que é do primeiro Ao nono ano E à noite É oferecido A pena o segundo grau Para aqueles estudantes Que trabalham E estudam À noite Mas muitos Que desejam Fazer o segundo grau Durante o dia Não consegue Porque não tem vaga Então o certo Seria o governo do estado Ter dentro do seu orçamento Uma rubrica Para construir escolas Para poder atender Essa demanda imensa Que não é só Da zona oeste Nem de Jacarepaguá Mas do estado Como um todo Da falta de espaço Para que os alunos Possam conseguir Fazer o seu segundo grau Então eu acho Que o projeto Deputado Sérgio Fernandes É excelente Mas nós temos Que nos aprofundar E exigir Dentro do projeto de lei Através de um parágrafo Que seja Que o estado Fique obrigado A construir De acordo Com a LOA O que nós aprovarmos Aqui em termos de lei orçamentária Uma quantidade específica De escola Que ao longo do tempo Dê oportunidade De todos os jovens Concluírem em segundo grau Exatamente Deputada Lucinha O sentido das emendas Que a gente apresentou Ao projeto Foram justamente Nesse sentido Para que haja Um planejamento E uma execução Da construção De novas unidades Nessas áreas Onde a gente sabe Que há uma demanda Que infelizmente É uma demanda Que é reprimida Porque quando Adolescente de 15 anos Tem que pegar um ônibus Para ir para outro bairro Para estudar No turno da noite A possibilidade Desse adolescente Acabar desistindo De estudar É enorme E não custa lembrar Que no Rio de Janeiro Mais de 40% Dos nossos adolescentes Que deveriam Estar cursando Ensino Médio Não estão Ou porque abandonaram Os bancos escolares Ou porque Ainda estão No ensino fundamental Aqueles adolescentes Com a idade Para estar no ensino médio Tem sofrido Com políticas de educação Incapazes De garantir acesso A educação de qualidade No estado do Rio de Janeiro Para discutir Presidente Jair Bittencourt Me inscreve com gentileza Para discutir Deputado Sérgio Sérgio Fernandes Isso Me inscrever Para discutir Ao final Perfeito Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Deputada Renata Souza Senhor presidente Senhoras deputadas Senhores deputados Estamos recebendo Hoje aqui Na nossa casa Legislativa Todos Que representam 14 Estados Do Rio de Janeiro Ouvidores externos Da defensoria Pública Ciceroneados Pelo nosso Ouvidor externo Da defensoria Pública Do estado Do Rio de Janeiro Guilherme Pimentel Então Bem-vindas E bem-vindos Ao nosso estado Rio de Janeiro Ouvidoras E ouvidores Da defensoria Pública Do nosso País O trabalho De vocês É essencial E muito importante Para o acesso A justiça Em especial Da população Mais pobre Da população Negra Pobre E favelado Então Agradeço Ao trabalho O trabalho Debate Para ser Bem-vindos Em relação Em relação A isso Nós sabemos Dos problemas Que a nossa educação Já sofre Há muitos E muitos Anos Nós sabemos Que a defasagem Da idade séria É uma realidade Nós sabemos Que a evasão De fazer Diversas Parcerias Não só Em relação Ao governo Do estado Mas com as próprias Comunidades Porque afinal de contas O equipamento Público Pertence ao povo E como disse O deputado Valdeque Carneiro Nosso país Ainda é um país Pobre Que tem que Cada vez mais Otimizar Os equipamentos Públicos Que nós temos Não importa se o equipamento É estadual É municipal Ele pertence ao povo Tem que estar a serviço Do povo E a pior coisa Que tem É tu ver Uma escola Bonita Arejada Ventilada Iluminada E ociosa Muitas das vezes Nós Prefeitos Que tivemos Um orçamento Melhor Desses últimos anos Tivemos Tivemos a oportunidade De ter Os recursos Maiores do Fundef E hoje Fundeb Podemos fazer Escolas de boa Qualidade E nada mais justo Do que Otimizar Esses espaços Vou colocar Como por exemplo A questão do segundo tempo Com o governo federal Que foi Um avanço Importante Para a ocupação Do espaço Da escolar No contraturno Das aulas Tradicionais Como foi importante E não houve Qualquer tipo De Conflito Entre as equipes Que trabalhavam No turno tradicional E no turno Do segundo tempo Eu vou colocar Outro exemplo Ensino de jovens E adultos Nas escolas Como foi importante Isso Você utilizar Esse espaço Na parte da tarde Na parte da noite E compartilhar Para poder fazer A educação De jovens E adultos Para poder fazer A aceleração escolar Nós fizemos Isso em Petrópolis Turma Inclusive Valdeque De alfabetização De adultos Nós fizemos À noite Nessas escolas Municipais E assim por diante Junto com a FaiTech Fazendo cursos De formação técnica Então Eu coloco Que esse é um debate Que é o bom debate O Estado precisa aumentar Suas unidades Necessita Precisa ofertar Vagas Também durante o dia Para os nossos jovens Sim Mas a grande verdade É que hoje Estão aí Para quem quiser ver Valdeque é um estudioso Da educação O Brasil Há muitos anos Já sofre um fenômeno De encolhimento No número de matrículas Isso é uma realidade Que a gente tem que enfrentar Tem que debater E não temos como fugir Temos que fazer Esse bom embate Para que a gente Possa fazer Com que a nossa educação Volte a ter um sentido Cada vez mais forte E a escola possa ter O seu ressignificado Então são essas colocações Queria dizer Ao deputado Sérgio Fernandes Que Seria importante A gente ampliar Essa discussão Para que a gente Possa Amanhã Ter a certeza De que As escolas Que nós temos Independente Se elas são Do Estado Se elas são Da União Ou dos municípios Elas possam estar Na sua plenitude A serviço Dos nossos jovens E das nossas crianças São essas as minhas colocações Para discutir Deputado Valdeque Carneiro Senhor presidente Deputado Jair Bittencourt Senhoras deputadas Senhores deputados Eu quero Saudar Defensores E defensoras Que trabalham Na ouvidoria Da nossa valorosa Defensoria Em várias regiões Do Estado Do Rio de Janeiro É um prazer Tê-los e tê-las Aqui neste momento Quero Aproveitar Também Para fazer O debate Flávio e Rubens Que vocês iniciaram Trazendo elementos Muito preciosos E agradecer também Ao deputado Sérgio Fernandes Autor do projeto Que nos provoca Com essa discussão Claro que tem um tema Que Digamos assim Atravessa essa discussão Que é o tema Da garantia do direito à educação Da garantia do direito à educação A garantia do direito à educação Se dá obviamente Com o atendimento A demanda Por escolas Deputada Lucinha Em todas as etapas Em todas as regiões Do Estado do Rio de Janeiro Quero lembrar inclusive Nesse debate Que Recentemente A etapa Chamada pré-escolar Na faixa dos 4 e 5 anos E a faixa etária Correspondente Ao ensino médio 15, 16 e 17 anos Tornaram-se Faixas etárias Obrigatórias Obrigatórias Para além daquele intervalo De apenas 6 aos 14 anos Como estava posto Até poucos anos atrás Tudo isso Aumenta a pressão Por Mais escolas Mais vagas Atendimento mais completo As demandas Educacionais Escolares Sobretudo No Rio de Janeiro Deputada Enfermeira Rejane Que Viveu um ciclo Recente Na legislatura passada Fizemos esse debate De fechamento De escolas Um debate Difícil Um debate Complexo Foi preciso Inclusive Uma interveniência Importante Da Assembleia Legislativa Para aprovar Matéria Provar um projeto De lei Definindo Critérios Rigorosos E transparentes Para que o Estado Caso desejasse Fechar alguma unidade escolar Tivesse antes Que cumprir aqueles protocolos E não sair fechando Como andou acontecendo por aí Então assim Seja em função Do debate fundamental Da garantia do direito à educação Seja em função Do contexto Específico Do Estado Do Rio de Janeiro Onde recentemente Estávamos enfrentando Combatendo Deputada Lucinha Uma política De fechamento De escolas O que é Absolutamente incrível Esse tema Que o Serginho Deputado Sérgio Fernandes Perdão Nos proporciona É ainda mais importante E aí Eu não tenho dúvida Que a gente precisa Garantir Por exemplo No caso da oferta Do ensino médio A gente possa garantir O ensino médio Nas diferentes regiões Do Estado Não apenas No turno da noite Não apenas No turno da noite É claro que isso Pressupõe Um planejamento Na gestão escolar Um levantamento Da demanda Um mapeamento De onde estão As demandas Quais são as faixas Etárias Fazer um georreferenciamento Das demandas Para saber Se elas estão Em Campo Grande Em Santa Cruz Em Cosmos Em Jacarepaguá Em Del Caxilho Em Honório Gurgel Enfim O gestor Precisa se planejar Agora ao mesmo tempo Deputado Rubens Bontempo Ao mesmo tempo Uma outra preocupação Trazida por esse projeto É que o descompartilhamento Não seja necessariamente Digamos assim Uma obrigatoriedade Não tem que ser a tendência Nem o coração da política Muito menos Mas às vezes Às vezes Há escolas que funcionam Apenas de manhã E de tarde Há demanda Naquela região Naquele bairro Por educação De jovens e adultos À noite O município não oferece O Estado pode oferecer Ou o Estado não oferece E naquela região Naquela etapa de escolaridade O município pode oferecer Por isso que é preciso Pensar com muito cuidado O texto desse projeto A linha da política é E o Serginho apresenta Uma boa linha Um programa de descompartilhamento Cada escola uma sede Cada escola um edifício escolar Cada escola um prédio escolar Mas por outro lado É preciso definir os critérios Segundo os quais Eventuais situações De compartilhamento Possam acontecer Eu dou esse exemplo Escolas municipais Que à noite ficam ociosas E ali à noite o Estado Pode implementar Uma educação de jovens e adultos Por que não? Ou escolas estaduais Que à noite ficam ansiosas E o município pode ali Implementar Uma atividade Um atendimento Em educação de jovens e adultos Então assim É preciso ter cuidado É preciso ter critério O projeto é bom Lembro inclusive Lucinha Da situação da UESO A UESO Compartilha Compartilha Um espaço Da escola Do colégio estadual Sara Kubitschek Em Campo Grande Aliás tradicional Educandário Formador de professoras E professores Na modalidade normal Então assim Esse é um debate complexo Temos que garantir Uma identidade espacial Uma identidade predial Para cada escola Mas eu queria Citar o deputado Sérgio Fernandes Ao todo o projeto Que vai discutir em seguida Deputado Que eventualmente E vossa excelência Pensou nisso Em situações Digamos assim Específicas Excepcionais Em que compartilhamento Segundo certos critérios Não precisa ser também Abominado Porque às vezes Ele ajuda a responder A certas demandas Notadamente No turno da noite Na educação de jovens e adultos Não no ensino médio regular apenas Mas na educação de jovens e adultos Seja no ensino fundamental Seja no ensino médio É um bom debate É uma boa discussão Parabéns Sérgio Fernandes Que nos provoca Com essa reflexão Que coloca No centro da cena O direito à educação E lembra De tempos muito recentes Em que aquilo No plenário desta casa Tivemos que enfrentar Uma política Absolutamente Desarrasoada De fechamento de escolas No Rio de Janeiro Para discutir Deputado Autor do projeto Sérgio Fernandes Boa tarde A todos e a todas Boa tarde Presidente Jair Bittencourt Fiquei muito feliz De todos os deputados Que me antecederam Na discussão Desse projeto Em levantar Temas extremamente Relevantes E o objetivo E o objetivo Foi justamente esse Foi provocar A Assembleia Para enfrentar Um tema Extremamente importante Que é o descompartilhamento Das unidades escolares E que não é Tão somente Uma separação De prédio físico Passa por um Entendimento Pedagógico Passa por uma Melhor Oferta De vagas Porque hoje O Estado Precisa de fato Ter uma política Que busque Uma educação Para todos Universal E igualitária E a gente verifica Muito como o deputado Flávio Serafini Falou Na zona oeste Na zona norte Onde o Estado Oferece A única Oportunidade O ensino Noturno Em uma escola Compartilhada Essa é a única Oportunidade Que os alunos Da zona norte Que os alunos Da zona oeste Tem E o Estado Deve oportunizar O estudo Na parte da manhã O estudo Na parte da tarde E para aqueles Que assim desejarem Também O estudo Na parte da noite Buscando sempre A escola Em tempo integral A utilização Do contraturno Para atividades Esportivas Para o reforço Escolar Principalmente Nesse período Em que os nossos Alunos Vêm de um longo Tempo De estudo Remoto Onde muitos Sequer conseguiram Acessar a plataforma Então o Estado Precisa se planejar A ideia Desse projeto Deputado Valdeck É justamente Criar critérios Objetivos Técnicos Para que o Estado Nos responda Qual o planejamento Dele De ao Descompartilhar Escolas Oferecer oportunidade Para os nossos Alunos Para que esses alunos Possam ter um ensino Integral Para que os alunos Deputado Sérgio Fernandes Não estamos escutando Aqui o plenário Seu discurso Deputado Sérgio Fernandes Senhor presidente Pela ordem É que eu tinha solicitado Uma Uma declaração de voto Vou deixar no final Ainda está nessa discussão É no final da sessão Tá bom Obrigada Senhor presidente Para discutir Avisa Pedir assessoria da casa Para avisar o deputado Sérgio Fernandes Que está sem Visão Senhor presidente Pela ordem Apenas Fazer aqui um registro De dois vereadores Que visitam a nossa casa O vereador Luciano Vereador líder do governo Do prefeito Vantuiu De Iguaba Grande Região dos Lagos E o vereador Cabo Aloncimar Policial militar E hoje Secretário de Segurança Do governo Vladimir Garotinho Fazer esse registro aqui Muito obrigado Feito o registro Deputado Bunda Para discutir Deputada Lucinha Sérgio Você caiu Você ficou sem Eu passei para a Lucinha Vê se eu consigo Reestabelecer Para você terminar Porque você ficou Um minuto falando Sem sair Seu aparelho está sem voz Lucinha vai falar Deputada Lucinha Presidente do trabalho Deputado Jair Bittencourt A todos os colegas Que não se assistem Aqui no plenário Aos nossos deputados Estão Remotamente Eu vi a Mônica Francisco O próprio deputado Sérgio Fernandes Eu acho que o projeto Do novo deputado Sérgio Fernandes É um projeto Que abre A discussão Desse tema Tão importante E gostaria De me ater Principalmente Na região Da Zona Oeste Na periferia Principalmente Na região Da Baixada Fluminense Um número tão pequeno Que nós temos De escola De segundo grau E nós sabemos Que educação É um direito de todos E é obrigação Do governo E é nesse momento Que nós temos Que aprofundar Essa discussão Porque nós Entendemos Que o espaço Físico Que hoje é cedido Ao estado À noite Para os alunos Conseguirem fazer O segundo grau Por muitas vezes São lugares Esmo Distante E que existe Lei orçamentária Lei orçamentária Que a gente possa discutir Todos os anos Através de um planejamento Ao longo De cinco anos Quantidade de escolas Serem construídas Nessas regiões Prioritariamente O que acontece O que acontece na verdade Durante o dia As escolas Pertencem aos municípios E durante a noite Existe o convênio Com o estado Que cede espaço Porém Os jovens A escola Durante o dia Que é da rede municipal À noite Quem usa É o adulto E aquele mesmo Sanitário Que uma criança De oito Nove anos Usa É o mesmo Que vai usar Uma pessoa Que vai fazer O segundo grau Que já está Com mais de Dezessete Dezoito anos Isso é um risco Muito grande Já foi detectado Isso por diversas Diretoras de escolas Na região Da Zona Oeste O perigo Que se dá Durante o dia Das crianças Utilizaram o mesmo Sanitário E é uma preocupação Não só Das professoras Das direções Mas das mães Eu participo Das reuniões De pais Dessas comunidades De Pantares Como a comunidade Do Rolas Comunidade do Sacuaçu Comunidades Da periferia Muito pobres Que durante o dia Que utilizam São os baixinhos E à noite São aqueles alunos Que por muitas vezes Têm determinados Deposso de doença E que acabam Contaminando as crianças Então existe Uma real necessidade Do Estado Construir escola Ao longo dos anos E através Da lei orçamentária Nós devemos incluir Em cada região Da cidade Fazendo estudo Um planejamento Aonde se deve construir A última escola Que foi construída Em Campo Grande Foi no governo Do Moreira Franco As demais escolas Que são utilizadas De segundo grau Na zona oeste Na sua maioria São CIEBs noturno E os prédios Estão deteriorados Então cada um No seu quadrado É isso que defende A população Da região Que seja construída Escola Para poder dar oportunidade Dos jovens Poder estudar também De dia E à tarde Porque só podem fazer O segundo grau À noite Por incompetência Por falta de gestão Por falta de gestão No poder público Então se educação Direito de todos Nós temos que encarar Essa discussão Com muita profundidade Não colocar só na LOA Colocar na LDO também Para que o Estado Assuma a responsabilidade De dar oportunidade Aquele jovem De concluir o segundo grau E para finalizar Muitos professores Não vão dar aula Valdec Porque são áreas Que são de conflitos Então eles não querem Se arriscar E por muitas vezes Eles não vão Não dão as aulas Que deveriam dar E por muitas vezes Existe a desistência Dos alunos Por isso Que a evasão Na área da zona oeste Da Baixada É imensa Diferente da área Da zona sul E da zona norte Na região da Baixada E na região da zona oeste A evasão Muito grande Dos alunos Do segundo grau Para reverter Essa situação Viu deputado Serginho Tem que ser construído Escolas sim O poder público Estadual tem que construir Escolas Para dar oportunidade Dos jovens Que queiram fazer O segundo grau Que tenham seus espaços Específicos Está certo Para que eles possam ter Todo o aprendizado De acordo com o espaço Necessário Para que ele possa ter Um futuro melhor E não o futuro Das crianças que hoje Estão fazendo o segundo grau À noite E que por muita vez Desistem Devido à questão Da violência E a falta de transporte Na região Muito obrigado Para concluir o debate O discurso Deputado Sérgio Fernandes Obrigado Presidente Jair Bittencourt Bom A provocação Que eu queria trazer O parlamento Ficou clara Ao Acompanhar Todos os debates Que foram feitos Para os deputados Que me antecederam Faço aqui Um pedido Ao presidente Da comissão de educação Deputado Flávio Serafini Para que a gente Para que a gente possa Preparar e organizar Uma audiência pública Para debater esse tema É um tema Muito importante E para concluir Presidente Jair Bittencourt A gente vem acompanhando O estado do Rio de Janeiro Numa crescente De arrecadação A gente acompanha Os investimentos Com a venda da CEDAR Investimentos importantes A gente acredita muito No desenvolvimento Do estado do Rio de Janeiro Com geração de empregos Com novas empresas Se instalando aqui Mas a gente precisa muito De investir na educação Do estado do Rio de Janeiro De valorizar nossos professores De construir novas escolas E de dar oportunidade Aos nossos alunos De estudar De se capacitar E de se qualificar Então esse é um debate Muito importante Que é muito além Do que apenas Descompartilhar Um prédio físico Da escola estadual Com a escola municipal Isso passa por questões Pedagógicas Passa por questão De infraestrutura E passa necessariamente Para que a gente possa Cobrar da secretaria E que ela apresente Um planejamento De investimento Na educação Do estado Do Rio de Janeiro Esse é o tema Fundamental desse projeto Essa é a provocação Que eu queria fazer Que a gente possa Debater a escola Em tempo integral Que a gente possa Debater a criação De novas escolas A utilização De contraturnos E por aí vai O tema é amplo E eu tenho certeza De que as colocações De todos os deputados De que as emendas Apresentadas Vão contribuir muito Para aperfeiçoar Esse projeto E uma audiência pública Cai muito bem Porque esse é um tema Importante E no momento De crescimento E desenvolvimento Do estado Do Rio de Janeiro A gente precisa sim A gente deve sim Falar em valorização E investimento Na educação estadual A gente já viu Em outros tempos Investimento No estado Do Rio de Janeiro Em Olimpíada Em Copa do Mundo Tudo isso passou E nenhum legado ficou E a gente viveu Uma profunda recessão A gente está Com uma Com uma grande quantidade De recursos No nosso estado O estado Vem crescendo E a gente precisa Aproveitar essa oportunidade Para discutir E implementar Um planejamento De investimento Na educação estadual Então eu acho Que é muito importante Esse debate Que vai passar Pela comissão de educação Vai passar por audiências públicas E eu tenho certeza Que esse projeto Volta em segunda discussão Muito mais robusto E trazendo conteúdos Ingredientes muito importantes Para a educação Do nosso estado Muito obrigado Presidente Obrigados a todos Que apresentaram emendas E que com certeza Vão aperfeiçoar O projeto apresentado Não havendo mais Quem queira discutir Encerrada a discussão O projeto recebeu 16 emendas Emendas E retornas Comissões Anuncie Em tramitação ordinária Segundo a discussão Redação do vencido Projeto de lei Número 1366A De 2019 De autoria Deputada Marta Rocha Que dispõe Sobre ampliação Das formas de pagamento Dos planos privados De assistência à saúde E odontológica Individuais ou coletivos No estado do Rio de Janeiro Em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Senhores que aprovam E reuniões como estão Aprovado Vai autógrafo Anuncio Em discussão única Projeto de resolução Número 650 De 21 De autoria Deputado André Correia Que concede o título Cidadão benemédio Do estado do Rio de Janeiro Ao senhor Sérgio Leite de Andrade Aparecer da comissão De normas internas Proposições externas É favorável Relator Deputado Rosenberg Reis Em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Senhores que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Vai a promulgação Projeto de resolução 661 De 21 De autoria Deputado delegado Carlos Augusto Concede medalha Tiradente Respectivo diploma A excelentíssima delegada De polícia Raíssa Maria dos Santos Seles Aparecer da comissão De normas internas Proposições internas Favorável Deputado Rosenberg Reis Em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Senhores que aprovam Permaneçam Como estão Aprovada Vai a promulgação Com abstenção Do partido novo Projeto de resolução Número 663 De 21 De autoria Da deputada Rosane Félix Concede medalha Tiradentes Ao excelentíssimo Senhor Mário Vaz Médico pediatra Aparecer da comissão De normas internas E proposições externas É favorável O relator Deputado Rosenberg Reis Em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovados Com abstenção Do novo Vai a promulgação Voto contrário Deputado Valdeck Os três projetos Com abstenção do novo Abstenção Também Da deputada Marta Rocha Deputado Valdeck Deputado Pois não Deputado É o 663 O médico Mário Vaz Voto contrário Pois não Deputado Boa tarde Presidente Ação da bancada do pessoal Por favor Obrigada Boa tarde Presidente Só pedir por gentileza A coautoria No projeto de lei 4405 Barra 21 Do deputado Rosenberg Reis E parabenizá-lo aí Pela belíssima Ideia Valeu Obrigado Presidente Também com autoria No projeto do Rosenberg Carlos Mink Ô Mink Prazer falar com você Meu irmão Um abração Um abração sustentável Obrigado Tá O deputado Rosenberg Concedeu autoria A todos os demais Deputados Que assim o desejo Anuncio Em tramitação ordinária Em votação Em primeira discussão Projeto de lei 4383 De autoria Deputado Coronel Salema Que autoriza O poder executivo A criar o quadro Complementar Dos servidores Da área técnica Da polícia penal Do estado Rio de Janeiro E das outras providências Pareceres Das comissões Constituição e justiça Pela constitucionalidade Com emendas De servidores públicos Favorável Segurança pública Assuntos de polícia Favorável Saúde É favorável De orçamento Finanças Fiscalização financeira E controle É favorável Relatores Deputados Márcio Pacheco Rodrigo Amorim Delegado Carlos Augusto Deputada Marta Rocha Deputado Márcio Pacheco Dependendo de pareceres Das comissões CCJ De servidores públicos Segurança pública Assuntos de polícia Saúde Orçamento Finanças Fiscalização financeira E controle As emendas De plenário Pela CCJ Para emitir parecer Deputado Márcio Pacheco Senhor presidente O parecer é contrário Todas As demais emendas Aparecendo Sobre o projeto 4383 Isso Contrário a todas as emendas Concluído por substitutivo Pedindo forma final De redação Para emitir pareceres Para emitir pareceres Pela comissão Servidores públicos Deputado Rodrigo Amorim Senhor presidente Parabenizar o deputado Coronel Salema Que enche a galeria Que enche a galeria dessa casa Presidente Presidente E outra coisa presidente Aos iguais Um tratamento igual Aos desiguais Um tratamento desigual Na medida das suas desigualdades E essas pessoas aqui Estão sendo praticamente discriminadas Dentro de um contexto único Dentro de um contexto único Estiveram lá no meu gabinete Tive a honra de encontrá-los Lá no meu gabinete Semana retrasada Semana passada E a coisa é desesperadora É muito injusta Muito cruel E nós vamos corrigir isso Principalmente Coronel Salema Parabéns Coronel Salema Parabéns a vocês Sim presidente Sim Voto favorável Contra as emendas Pela comissão de saúde Deputada Marta Rocha Boa tarde A todas e todos Quero saudar O presidente em exercício Jair Bittencourt Saudar o nosso querido presidente Deputado André Siciliano Nesse momento Presidente desta casa licenciado E aproveitem Nosso governador em exercício Momento certo Da gente encaminhar aqui As nossas ponderações E quero não menos importante Saudar o deputado Salema Coronel Salema E toda a área técnica E quero me permitir Saudar as mulheres Que integram em sua maioria A área técnica do sistema penitenciário Na área da saúde A presença das mulheres A atuação profissional das mulheres O ato de cuidar O ato de comandar É um traço Do jeito de ser mulher Então é muito bom ver essa galeria aqui Tomada de servidores E melhor ainda Ver que a representação maciça dessa classe Me perdoem os homens É feita pelas nossas mulheres Pelas nossas companheiras Eu vim da polícia civil E sei o quanto foi difícil E diferente E quanto foi o exercício O ato de ser mulher Numa instituição Que tem um perfil masculino Não machista Mas o perfil masculino Que obriga as mulheres A apresentar com mais firmeza A sua competência E a demonstração do seu profissionalismo Portanto É justo ao sistema Assistência penal A polícia penal Essa deferência E entender Que o tratamento penitenciário É mais do que parte integrante Da polícia penal Eu ousaria dizer E saímos ainda há pouco Do setembro amarelo Eu ousaria dizer Que tem É a parte que dá Substância É a parte que dá Um certo olhar de diferença De atenção De cuidado E que sem dúvida nenhuma Vai fazer a diferença Que bom Que a gente está tratando disso No outubro rosa Que eu acho que sem dúvida nenhuma Tem um bom significado Para ser favorável Ao substitutivo da CCJ Obrigada Abraço a todos Pela comissão De orçamento Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Pacheco O parecer do orçamento Acompanha a CCJ Senhor presidente Contra as emendas É favorável Com os pareceres emitidos É em votação As emendas Da comissão de justiça Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado É em votação As emendas de plenário Dos pareceres contrários Senhores que aprovam Rejeitados Em votação O projeto assim emendado Os senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a redação do vencido Para a segunda discussão Deputado Coronel Salema Presidente Boa tarde Agradecer ao entendimento Aqui dos companheiros Aqui da casa Principalmente Os membros das comissões Especial CCJ Aqui com o deputado Márcio Pacheco Que a gente está resgatando Na realidade Uma injustiça Que foi feita com esse grupo Que mais do que servidores Que mais do que servidores públicos São servidores do público E nós estamos resgatando Esse erro que foi cometido Nessa própria casa E agora botando No lugar onde eles merecem Parabéns a todos vocês E obrigado a todos A declaração de voto Deputado Enfermeira Rejane Estou oferecendo Com autoria Também ofereço Com autoria Para aqueles que quiserem Deputado Você fala depois dela Deputado Coronel Salema Queria declarar meu voto aqui Primeiro parabenizando O Coronel Salema Por esse importante Projeto de lei Autorizativo E que garante A esses servidores O mesmo tratamento Que foi dado aqui Aos agentes penais São dentro desse processo Coronel Salema São 190 auxiliares profissionais De enfermagem Que estão dentro desse processo Sendo garantido a eles A manutenção de uma jornada De 24 horas De um reajuste salarial De uma transposição De cargo De auxiliares Para técnicos Então esse projeto Valoriza Não só a enfermagem Mas todos os trabalhadores Da área da saúde Os administrativos E todos os outros Que foram esquecidos Pelo governo Então vossa excelência Está resgatando A dignidade De todos que trabalham No sistema penal Então parabéns Solicito a coautoria Com muito orgulho E que o governador Sancione Essa lei Sancione E Implemente Que é uma indicação Mas ele tem que Garantir Que esses profissionais Tenham esse direito Para declaração de voto Deputada Alana Passo Sobre esse projeto Boa tarde presidente Está em exercício Boa tarde Nobres colegas Parlamentares Eu quero Antes de mais nada Declarar meu voto Favorável E saudar O meu nobre amigo Parlamentar Coronel Salema É muito bom É muito bom Declarar meu voto Declarar meu voto favorável A projeto autorizativo Do deputado Salema Nós acompanhamos De muito perto Ainda que seja autorizativo Ainda que seja autorizativo Deputado Salema E eu acho que é importante Garantir um projeto Que seja Na verdade Determinativo Em especial Também num plano De cargos e salários Que é fundamental Afinal de contas Quando falamos De servidores Quando trazemos aqui O debate Dos servidores E das servidoras Públicas E defensores Dos direitos humanos Como nós somos A gente está defendendo A dignidade Daqueles e daquelas Que cuidam De outros humanos E é por isso Que a gente aqui Votou favorável E que vocês tenham aí A possibilidade De angariar Junto ao governo Não só Esse projeto Mas também Um outro projeto De lei De nossa autoria Que garantiu Em especial O atendimento Psicológico A todos Os agentes penitenciários Policiais militares Civis E bombeiros Acho que esse É um tema central E falando Senhor presidente Em temas centrais Então parabenizo Pela importante vitória No dia de hoje Também pedi Para falar Aqui Do projeto de lei Do deputado Rosenberg Reis Que garantiu aí Um debate Que é central Para a gente hoje As pessoas não têm Gás de cozinha Para cozinhar Quando tem comida Para cozinhar Então a gente está Numa situação Extremamente delicada As pessoas estão Passando fome Não tem gás de cozinha O gás de cozinha Cem reais Cento e vinte reais Isso é um absurdo Então essa casa Hoje com o projeto Do deputado Rosenberg Também é uma tentativa De fazer com que Aquilo Que por exemplo Não é commodities Porque gás Não é commodities A gente vê o quanto Que está submetido Ao preço Do petróleo E isso é um absurdo A gente tem um aumento Abusivo na gasolina E no gás de cozinha Então essa casa Também faz justiça Quando prevê Esse debate De redução do ICMS E mais ainda Deputado Valdeck A tentativa De ter A nossa população Que hoje Não tem comida Na mesa para comer Mas que possa chegar A ter o gás de cozinha Então Sem dúvida nenhuma Essa casa Se compromete Com o poder Com o povo Do estado do Rio de Janeiro Quando garante Que chegue na ponta No valor final Do gás de cozinha Essa iniciativa Que aqui foi aprovada Muito obrigada Sr. Presidente Vou declarar o voto A declaração de voto Deputado Valdeck Carneiro Eu quero Declarar o meu voto Favorável A esse projeto de lei Apresentado Pelo deputado Coronel Salema Quero dizer Inclusive Que esse projeto Me permitiu Fazer boas conversas Com Representações De trabalhadores E trabalhadoras Da área técnica E da polícia penal Estiveram no meu gabinete Eu Ofereci Emendas ao projeto Aliás Como faço Rodrigo Amorim Em quase todos Mas entendi Na conversa No debate No diálogo fraterno Que estabelecemos Que as nossas emendas Poderiam ser Dispensadas E foi o que nós fizemos Em proveito do projeto E do texto original Que é mais importante Nesse momento É garantir A criação Desse quadro Complementar Da área técnica Da polícia penal Como se disse aqui Como disse a deputada Marta Rocha Muito marcado Pela presença De trabalhadoras De servidores Eu quero aqui Saudar Enfaticamente Enfaticamente A maneira também Como se organizaram Como se organizaram Que o Salema Tem o mérito E eu quero cumprimentar O Salema Mas vocês também Tem o mérito Da organização Da luta pelo projeto Da perseverança Da tenacidade E esse é um projeto E esse é um projeto Deputado Jair Amorim Esse é um projeto Que nos permite Jair Bittencourt Esse é um projeto Que nos permite Que nos permite Fazer uma reflexão Flávio Que não é necessário Eu vou repetir Não é necessário Que haja um fosso Não é necessário Que haja um gap Entre movimentos Coletivos Ativistas Defensores Dos direitos humanos Nos quais eu me enquadro Com aqueles e aquelas Que atuam Na área da segurança pública Em diferentes setores Não é necessário Porque eles também E elas também Eles também E elas também Atuam Atuam de forma sensível No caso da polícia penal Atuando diretamente Com pessoas Privadas de liberdade Cumprindo sentença Com um ambiente psicológico Delicadíssimo Não é razão nenhuma Para que nos tratemos Como adversários Em trincheiras Ao contrário A pauta e a agenda Dos direitos humanos Nos alcança E alcança Todas vocês E todos vocês No trabalho cotidiano Importantíssimo Que fazem Parabéns deputado Salema Parabéns Aos quadros técnicos Ao quadro complementar Hora criado Da polícia penal Do Rio de Janeiro Declaração de voto Declaração de voto Deputado Flávio Serafim Senhor presidente Jair Bittencourt Deputado Salema Servidores e servidoras Aqui presentes Eu quero declarar Meu voto favorável Ao projeto de lei 4383 Que ajuda A corrigir uma distorção Que atinge Os servidores técnicos Que trabalham hoje No nosso sistema penal Não dá mais Para esses servidores Ficarem numa espécie De limbo Não tendo A sua devida valorização E o seu devido Reconhecimento Pelo trabalho Que cumprem A gente defende A gente defende Vota favorável Apoia o projeto Do deputado Salema Vai ajudar A trabalhar A pressionar É para que saia do papel E faço minhas As palavras Do deputado Valdeque Carneiro A gente quer Cada vez mais Que vocês tenham Boas condições de trabalho Que vocês sejam valorizados Para que a gente consiga Ter no nosso estado Um sistema Onde segurança pública Direitos humanos Direitos do cidadão Estejam em harmonia Garantindo servidores valorizados E garantindo uma população Com seus direitos respeitados Para a declaração de voto Deputado Luiz Paulo Deputado Eurico Desculpa Deputado Luiz Paulo está vindo Presidente Ontem mesmo Nas discussões Da PEC Da reforma Da Previdência Infelizmente Não conseguimos Conversar Os doutos procuradores Que os funcionários Penais Fazem parte De um corpo só Tinha que ter Os mesmos direitos Em relação A aposentadoria Dos próprios Agentes penais A emenda constitucional 103 De 21 Desculpe De 19 Feita agora Há dois anos Ela especifica O agente Socioeducativo O agente Penal E a polícia Civil E se criar Uma estrutura Única De servidores Para a área Penal É absolutamente Importante Porque é um corpo só Todos têm Uma função Importante E correm O mesmo Risco Assim Posto Senhor Presidente Estamos Votando sim Em total Apoio Ao projeto Do deputado Coronel Salema Para a declaração De voto Deputado Eurico Júlio Senhor Presidente Jair Uma honra Muito grande Ser presidido Pelo Nobre Deputado Um grande amigo Grande parceiro De toda a nossa região Nosso ex-secretário De agricultura Também Parabenizar O governador Interino André Siliano Que hoje Assumiu o governo Do estado E é uma honra Muito grande A gente ter um deputado Hoje como Governador Interino Eu queria Como líder Do PV Me colocar Também Sobre o projeto Do coronel Salema A favor Do projeto 4383 Que é de suma importância Para servidores Eu sou servidor Do estado Sou servidor Público Estadual E vejo Nesse projeto Uma Um grande voo Para Voltar Para melhorar A vida De todos Os nossos servidores Principalmente Da área Da segurança Muito obrigado Senhor presidente Anuncio Em tramitação ordinária Em primeira discussão Projeto de lei 127 de 19 Está sendo retirado Abri a coautoria Para o projeto Aqueles que desejarem Está aberta a coautoria Deputado Salema Projeto de lei 127 de 19 Deputado Fábio Serafino Retirado de pauta Eu gostaria De ser coautor A pedido do autor Pois não Deputado Eurio Ele abriu Coautoria Coautoria Vamos colher O Marquinhos vai colher A coautoria Do senhor deputado Colhendo É só falar com o Marquinhos Aqui Anuncio Projeto de lei Projeto de lei A autoria do PL Do deputado Salema A saúde A saúde A saúde da pessoa surda Nas unidades de saúde Públicas e privadas No âmbito do estado Do Rio de Janeiro Parecer da comissão De constituição e justiça Pela constitucionalidade Com emendas Com emendas Parecer da CCJ Pela constitucionalidade Com emendas Concluído por substitutivo Relator Deputado Deputada Franciane Mota Deputado Deputada Rosane Félix Deputado Márcio Pacheco Desculpa Desculpa deputada Favorável senhor presidente Obrigado Obrigado deputada Pela comissão de saúde Deputada Marta Rocha Deputada Deputada Pode dar o parecer Parecer favorável Presidente Pela defesa dos direitos da mulher Deputado Enfermeira Rejane. Agora sim. Então, presidente, primeiro agradecer deputado Márcio Pacheco, deputada Rosana Félix, todos os deputados da casa, que o projeto foi aprimorado, nós estamos votando um substitutivo que tirou a rede pública, que já tem um projeto, projeto não, já tem uma lei aprovada pelo PESAM, governador à época, que garante esse atendimento na rede pública. Está até pensando, deputado Márcio, em botar a emenda lá para garantir mais algumas coisas. Mas avançamos, porque o projeto é importante e a gente consegue aqui avançar para essa área que é tão importante para as pessoas que têm a deficiência auditiva, não só auditiva, mas pessoas que são mudas também, surdas, e que precisam desse olhar diferenciado nas unidades de saúde. Muito obrigada. Parecer é favorável ao substitutivo. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Cumprimentar a deputada Enfermeira Rejane pela iniciativa do projeto. Eu sou um dos autores da lei que a deputada Enfermeira Rejane mencionou. É muito importante alargar o direito das pessoas surdas e, nesse sentido, garantir um atendimento em libras, em língua brasileira de sinais, que é uma língua oficial, Rejane, é uma língua oficial no Brasil, seja assegurada aos pacientes nas unidades de saúde. Portanto, parabéns à deputada Enfermeira Rejane. Parabéns a mais esse gesto que a LERD pratica de inclusão em relação à comunidade surda do Rio de Janeiro. Vou parecer favorável, portanto. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão, o projeto recebeu 27 mentes, retorna às comissões. Projeto de lei 3925, de autoria da deputada Mônica Francisco, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia estadual de luta pelo fim do feminicídio. Feminicídio. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, da defesa dos direitos da mulher, segurança pública, assuntos de polícia, de orçamento, finanças, fiscalização financeira. Pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade. Presidente. Pelo direito da mulher em primeira região. Pois não, Mônica? Só uma questão. Me parece que foi colocada uma emenda. Eu queria só ter certeza. Não sei se vossa excelência me ouviu. Me parece que foi apresentada uma emenda ao projeto. Foi. O projeto tem cinco emendas. São cinco. Ah, sim. Sim. Permitir parecer deputado de Ferreira. Só chamar a atenção. Eu não... Foi não? Só para concluir, presidente, desculpe. Só chamar a atenção. Eu não vi todas as emendas, mas a emenda que chegou foi uma emenda tornando autorizativo o projeto, uma emenda do deputado Alexandre Freitas. Não sei se ele está. Eu não vi as outras. Vou tomar conhecimento aqui. Só para chamar a atenção, para as emendas em projetos como esse, a gente tem observado que vem recorrendo, que não são, na maioria das vezes, para ajudar ou melhorar o projeto. Então, é um tema muito sério. A gente teve uma CPI aqui na casa. Então, só para chamar a atenção dos senhores e senhoras deputados, porque quando a gente produz um projeto como esse, a gente produz em consonância com as ações que a gente vem desenvolvendo e em diálogo com as instituições. Então, só para chamar a atenção. Obrigada, presidente. Deputada Enfermeira Rejane. Então, presidente, primeiro, parabenizar a deputada Mônica Francisco por esse projeto de lei que, como foi falado aqui pela autora, é muito importante. Esse sistema de... Não vi som aqui para baixo. Pedir a colaboração da galeria para manter o silêncio, por favor, por causa da sessão. Deputada Enfermeira Rejane. Então, parabenizar novamente a deputada Mônica Francisco por esse projeto de lei, porque coloca no calendário oficial o dia estadual de luta pelo fim do feminicídio, que é o assassinato de uma mulher simplesmente por ela ser mulher, presidente. Então, para a gente é muito importante que coloque esse projeto de lei no calendário oficial. Nós seguimos numa luta muito grande e que é primordial para retirar da invisibilidade do silêncio as mortes que acontecem dentro dos lares. Então, parabéns, deputada Mônica. Nosso parecer pela CDDM é favorável. pela Comissão de Segurança Pública, deputado Carlos Augusto. Deputado... Deputada Marta Rocha, também, nos 50. Está, está. Ah, desculpa, deputada. Deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha. A presidência pede desculpa à Vossa Excelência. Para ser favorável, saudando a nossa queridíssima deputada Mônica Francisco pela sua iniciativa. Deputada Mônica foi vice-presidente da CPI do Feminicídio. Por certo, da forma que contribuiu naquele momento, seu projeto de lei contribuirá muito para o enfrentamento à violência contra a mulher e à questão de barrar e evitar o feminicídio. Muito obrigada. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não aguento quem queira discutir e cerrar a discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, autora do projeto, deputada Mônica Francisco. E, mais uma vez, chamando a atenção, porque as emendas do deputado Alexandre Freitas e do deputado Chiquinho da Mangueira são emendas feitas por homens e que suprimem artigos do projeto e que descaracterizam o projeto, tornando autorizativo. Nós, sempre que estamos nas reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, e o nosso presidente se encontra aqui, presidente, deputado Márcio Pacheco, a gente sempre faz questão de chamar atenção aos homens da Assembleia Legislativa, a despeito do que foi feito, por exemplo, na magistratura. A gente vem tabulando um diálogo muito profícuo com a Associação dos Magistrados e Magistradas aqui do Estado do Rio de Janeiro, e lá os magistrados vêm se empenhando em campanhas contínuas no sentido de sensibilizar os homens para essa temática, já tão bem colocada aqui pela deputada enfermeira Rejane e pela deputada Marta Rocha, no que se refere ao trabalho da própria Assembleia Legislativa em aprovar uma comissão parlamentar de inquérito que investigou as causas e as motivações do feminicídio, que ao fim e ao cabo acabam sendo sempre por ser mulheres, no centro das questões, por uma ação que é naturalizada na sociedade, uma sociedade que ainda dispõe do corpo da mulher de forma extremamente violenta. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro fez uma avaliação e uma análise desse período pandêmico e os dados são alarmantes, mas que dobraram os números de feminicídio no período de pandemias, denúncias de violência doméstica. Ou seja, nós estamos em um momento em que o tema do feminicídio, ele precisa ganhar expressão no Estado do Rio de Janeiro. Ele precisa ser parte do orçamento, ele precisa garantir, esse tema precisa sensibilizar o Estado, os gestores e gestoras, principalmente os gestores públicos, e essa casa. Então, a apresentação dessas emendas, e não é por ser um projeto de minha autoria, o ato falho da deputada enfermeira Regiane, me alegrou muito, é nosso projeto. Porque nós mulheres sentimos a dor da morte, do assassinato, da violação do corpo de outra mulher, que sempre acontece, e nós temos aqui diversos profissionais da segurança pública, principalmente da Polícia Civil, a nossa própria deputada, a nossa presidenta na Comissão de Saúde, que tocou brilhantemente a CPI do feminicídio, nossa querida deputada Marta Rocha, figura que todo o parlamento respeita imensamente, sabe, pelo exercício da sua profissão de delegada, o quanto a violência, a violação do corpo das mulheres atinge requintes de extrema crueldade. Então, termos dois deputados dessa casa que descaracterizam um projeto como esse, a gente precisa trazê-los para esse debate. Primeiro, pedir que retirem as emendas. Eu nem os vejo aqui no parlamento e não os vejo também no Zoom, participando da nossa sessão neste momento, mas acredito que as suas assessorias estão atentas. E acho que a gente precisa começar a chamar a atenção dos nossos colegas deputados que são tão prestimosos na sua atuação política de que nós precisamos combater esse mal. E sinaliza muito, é um sinal muito ruim, sinaliza muito mal, principalmente para as mulheres quando nós percebemos ações como essa vindas dos deputados dessa casa. Então, eu gostaria de chamá-los a uma conversa e sensibilizá-los nesse sentido e também chamando a atenção dos demais deputados dessa casa e de toda a Assembleia Legislativa para que a gente assuma a responsabilidade de também nós, legisladores e legisladoras, não naturalizarmos as violências bárbaras contra as mulheres que acabam culminando com a sua morte, por vezes, na frente das suas filhas e filhos, de familiares e no ambiente doméstico. Então, fica aqui permeando a discussão de um tema tão importante que a gente, repito, vem conversando com diversas instituições, nós tivemos aprovado e sancionado, aproveitando o nosso presidente governador, ainda carecendo da regulamentação por parte do governo do Estado, do programa Sinal Vermelho, que também é mais um mecanismo, já é lei, mas que é mais um mecanismo de garantia de defesa da vida das mulheres. Então, fica aqui, senhor presidente Jair Bittencourt, o queridíssimo companheiro presidente interino presidindo essa sessão, a nossa inteira disposição para o diálogo com esses colegas, deputados que apresentaram essas emendas, mas também chamando a atenção que é preciso um exercício de sensibilidade com um tema que tem sido largamente discutido em sociedade e alvo de atenção por tantos setores importantes na nossa sociedade neste período de pandemia. Muito obrigada, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente recebeu cinco emendas, retorna às comissões. Bem, antes de passar a presidência da sessão para a deputada Marta Rocha, eu quero agradecer aos colegas deputados e deputadas pelo dia de hoje, meu muito obrigado, peço desculpa aos senhores e passo a presidência da presente sessão à deputada Marta Rocha, com muita honra. Anuncio o projeto de lei 4198 de 2021 da autoria da deputada Lucinha, que dispõe sobre a utilização e comercialização de alimentos ultraprocessados nas cantinas e demais locais de venda de produtos e alimentos, nas escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, de Educação, de Segurança Alimentar, de Saúde, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Presidente, muita honra vê-la também presidindo este momento. Presidente, o projeto, há uma lei, eu já conversei com a autora, a deputada Lucinha, há uma lei que é a 4508-2005, eu queria solicitar a Vossa Excelência que remetesse a CCJ para uma nova análise para que não incorra em prejudicabilidade. Presidência, defere o presídio de Vossa Excelência. Obrigado. Em discussão, projeto de lei 4525, de 2021, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Incentivo ao Protagonismo das Mulheres na Ciência, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Ciência e Tecnologia, de Educação e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. O parecer é pela constitucionalidade, presidente. Para emitir pareceres pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Enfermeira Rejane. Presidente, parabenizar também a Tia Ju por esse projeto. A gente sabe o quanto é difícil as mulheres adentrarem nessa área que é muito masculina, a área de engenharia, a área de pesquisas científicas. E a Tia Ju está botando um programa aqui para a gente garantir que essas mulheres possam brilhar também. Aqui no Rio de Janeiro, a gente conta no dedo de uma das mãos somente quantas mulheres se destacaram nessa questão da ciência e tecnologia e da pesquisa. Então, pesquisa não é uma área valorizada no nosso país, muito menos aqui no Estado. É difícil quem trabalha só com pesquisa, mas é uma área que desenvolve, que é muito importante, principalmente nesse momento de Covid, e que foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que se avançou na pesquisa em relação à Covid. Então, parabéns, Tia Ju. O voto pela comissão de mulheres é favorável. Pela comissão de educação, deputado Flávio Serafini. Projeto de Lei 4525. Boa tarde, deputada Marta Rocha. Primeiro, deixe-me registrar que vossa presidência engrandece aqui o nosso parlamento. Obrigada. E sobre o projeto da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Incentivo ao Protagonismo das Mulheres na Ciência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, cabe elogiar o mérito do projeto, um projeto que trata de um tema muito importante e dá o parecer favorável com emenda buscando contribuir com o projeto. Para emitir parecer pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Marta Rocha, a quem saúdo o exercício da presidência da Ordem do Dia. Eu quero também cumprimentar a deputada Tia Ju, porque apresenta um projeto de lei que trata do protagonismo das mulheres no campo das ciências. E eu li o projeto, fiz emendas, é uma proposta muito meritória. Tia Ju, tenho cuidado, inclusive, de ressaltar áreas da ciência, da pesquisa, que ainda são superpovoadas por homens e que é preciso que as mulheres tenham ainda maior presença, maior protagonismo, maior fomento. Acho que é um projeto que suscita reflexões sobre as próprias, digamos, oportunidades que afaperge nossa agência de fomento à pesquisa. pode abrir, induzindo linhas de pesquisa que incrementem a participação das mulheres na atividade científica. Portanto, por tudo isso, em homenagem a grandes nomes da ciência brasileira. Mulheres, que nos orgulham em várias áreas do conhecimento, eu quero saudar a iniciativa, sem prejuízo das emendas que eu apresentei em plenário, dá o parecer favorável à matéria. Para emitir parecer, pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização, Financeira e Controle, o deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu 14 emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 4559 de 2021, de autoria do deputado Ronaldo Anquieta, que implanta o Centro Paralímpico do Estado do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, de esporte e lazer, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Para emitir pareceres pela Constitucionalidade com emendas, senhora presidente. Para emitir pareceres pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Marcelo Cabelereiro. Deputada Franciane Márcio. Presidenta. Ah, desculpe. Meu voto é favorável. Muito obrigada, deputado Marcelo Cabelereiro. Para emitir pareceres pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Ronaldo Anquieta não pode, que é o relator, é o autor. Deputado Weriton José. Deputado Charles Batiz. Weriton José. Obrigado. Meu voto é favorável, presidente. Parabenizar o deputado pelo belíssimo projeto. Para emitir pareceres pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Favorável, senhora presidente. Para emitir pareceres pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização, Financeiro e Controle, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Pacheco. Parecer é favorável, senhora presidente, dizer também, aproveitando o mérito do projeto, é muito, muito valoroso. Um centro paralímpico sempre é necessário, visto que, como o nosso esporte paralímpico tem dado alegrias para todo o nosso país e, portanto, faz muito bem a indicação do projeto. É a autoria do deputado Anquieta. Parecer é favorável. Em discussão. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presente projeto recebeu cinco emendas, retorna às comissões. A presidência pergunta aos jurídicos se podem antecipar para o alas. A presidência indaga aos presidentes se é possível antecipar a pauta extraordinária. Está encerrada a sessão. Havendo um nome legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Palgo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente e deputada Marta Rocha, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 78ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas e 10 minutos, encerrou-se às 16 horas e 59 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Primeira sessão extraordinária do dia 6 de outubro de 2021. Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 3124 de 2020, de autoria do deputado Brazão, que institui o Programa de Reeducação Alimentar nas Escolas Públicas, PRAEP, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Segurança Alimentar e Educação, Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, o parecer é pela anexação ao PL 34 de 2011, de autoria do deputado Átila Nunes. Encerrado o debate, o parecer será encaminhado à CCJ, para a devida anexação. Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 4453 de 2021, de autoria do deputado Daniel Libleron, que dispõe sobre a implantação do Programa de Atendimento Psicológico e Bem-Estar para a População e Situação de Rua. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Saúde, Educação, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, da mesma forma, há uma lei, a 9302 de 2021, há necessidade de uma melhor avaliação, para não prejudicar o projeto, queria solicitar a V. Exª que remetesse à CCJ, para uma nova análise. Deferido o pedido de remessa à CCJ. Pela ordem, senhora Presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu queria, senhora Presidente, prestar aqui a minha homenagem, que faleceu, e eu soube depois do falecimento, o ex-deputado estadual, com 90 anos, um valoroso homem, oriundo do interior do Estado, o doutor Nilo Campos. Então, eu queria fazer aqui esse registro, e enviar meus pêsames à família. Nada mais havendo a tratar, encerrado expediente, perdão, encerrada a ordem do dia, passa-se ao expediente final. O primeiro agador inscrito, é o nobre deputado Luiz Paulo. Enquanto isso, saudar a deputada Mônica Francisco, que está belíssima de novo visual. Obrigada, senhora Presidente. Deputado Luiz Paulo. Exatamente, porque ela está muito bonita com o novo visual, porque ela não veio a plenário, não quis nos brindar com esse novo visual, mas agora eu consegui ver na tela. Irei, meu deputado. Senhora Presidente, no expediente inicial, visto que a nossa mídia, escrita e televisada, não entendeu o projeto que aprovamos ontem e que hoje foi publicado, que é o projeto de lei complementar 194, de 6 de outubro, de 5 de outubro de 2021, que é a lei complementar do triênio, fiz textão aqui de afirmar que o triênio não foi extinto para os funcionários concursados que entraram no Estado até o dia de hoje. Diz assim o artigo 1º, ficam extintos para todos os efeitos, o adicional por tempo de serviço e a gratificação por tempo de serviço para todos os servidores civis e militares que vierem a ingressar no serviço público estadual após a data da entrada em vigor desta lei complementar. Após a data, ela foi publicada hoje, então é após 5 de outubro de 2021. Mas mesmo assim, deputado Elomar Coelho, o parágrafo único do artigo 1º, assim, leciona, a extinção de que trata o caput deste artigo não será aplicada no caso de ingresso no serviço público por meio de edital publicado até a data de 31 de dezembro de 2021. Isto quer dizer se daqui a 30 dias sair um edital para o concurso público, está garantido os triênios para o objeto deste edital de concurso público. Queria esclarecer, porque saiu em uma emissora de TV e em alguns periódicos, que o triênio se extinguiria, se incorporaria ao salário. Não é verdade. O triênio se extinguiu para aqueles que ainda ingressarão no serviço público a partir dessa data se o edital não sair até 31 de 12 de 21. Então, fiz esclarecimento no expente inicial, depois expliquei a lei 9429 de 21, que é a lei do adesão ao regime, e fiquei agora de explicar a lei do teto de gastos e também a emenda constitucional número 90 de 21, que é a emenda constitucional da reforma da Previdência. Mas antes, deputado Elomar, eu queria fazer aqui um comentário, porque tudo isso que nós estamos fazendo vai para o Ministério da Economia. O regime de recuperação fiscal será todo encaminhado ao Ministério da Economia. Está escrito aqui na adesão. Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao regime de recuperação fiscal consoante o plano de recuperação do Estado do Rio de Janeiro a ser apresentado ao Ministério da Economia no ano de 2021. E o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, o nome dele foi ventilado como tendo conta no exterior em paraíso fiscal em dólar, ventilado por um pool de jornalistas. E ele afirmou, pelo menos eu li no jornal, que havia declarado tudo. E onde estaria então a suspeição? Qual é o dever de um ministro da Economia? Fazer o país se desenvolver. E para o país desenvolver, o dólar tem que estar contido. Então, a meta dele é fazer com que o dólar não suba. Mas, ao mesmo tempo, na sua poupuda conta em paraíso fiscal, ele está redeado, ele está seguro, porque está investido em dólar. Então, quanto mais o dólar subir, mais real ele terá. É por isso que o gestor nesses cargos não pode ter essas contas. É uma contradição basilar. Se para o Brasil o dólar tem que estar contido, pessoalmente, para ele, quanto mais o dólar subir, melhor. Então, todo o regime de recuperação fiscal será encaminhado ao senhor ministro Paulo Guedes. Esse mesmo que está sob desconfiança da nação. Dito isso, passamos ao teto de gasto. Teto de gasto é uma lei complementar 193, também publicada no dia de hoje. E o que tem de importante dela? Limite de despesa. Limite de despesa. Para isso, no artigo primeiro, parágrafo primeiro, inciso primeiro, parágrafo primeiro, diz que o limite do teto, inciso primeiro, para o exercício de 22, será o limite global das despesas primárias conjuntamente desempenhadas pelos poderes e órgãos do Estado no exercício de 2018, corrigidas em percentual equivalente ao IPCA, referente ao período acumulado entre os meses de janeiro de 2018 e novembro de 2021. Queríamos nós o ano de 2021 e não o 2018, porque o ano de 2021 está tendo um comportamento melhor do que o 2018, sob o ponto de vista das receitas, logo, o terá também das despesas. Não conseguimos o nosso intento, porque a Secretaria de Fazenda alega que tem que entregar agora todas as legislações aprovadas e o limite do teto de gasto. E, para ser o limite de 2021, teria que aguardar acabar o ano. E aí seria um impeditivo para entregar o plano. E aí a alternativa que se teve é ter o limite global de empenho, teto de gasto do limite global. E cada poder, cada poder, dentro de cada LOA, cada lei orçamentária, vai decidir qual é o seu percentual nesse teto geral. E não como se queria inicialmente, ter o teto por poder. Porque é diferente. O teto por poder faz com que o triunvirato do regime fique fiscalizando cada poder de per si. Se o teto é geral, ele vai fiscalizar o teto geral. Então, a primeira explicação. Isso parece que não influencia, mas influencia demais, porque muitas vezes se o teto de gasto está limitado muito baixo, você perde, você pode ter recurso e não poder ter dinheiro e não ter capacidade de gastá-lo em lugar nenhum. dito isso, nós trabalhamos muito, nós, quando eu digo o parlamento, de colocar exceções. E algumas exceções são fundamentais. Primeiro, exceção, todos os fundos constitucionalizados. o FECAM, a FAPERJ, o FISED, e, evidentemente, duas áreas definidoras, definidas pela Constituição Federal, os gastos em saúde e educação. Isso tem que estar fora do teto, porque nenhuma lei complementar pode disciplinar contrariando a Constituição Federal e nem a Constituição Estadual. E também foi incluso, excluir daí, do teto, o Fundo Soberano. Além do mais, todos os outros fundos que estão explicitados na ADCT, nas disposições transitórias da Constituição do Estado, nos incisos do artigo 95. Entre eles, são 12, 12 fundos. Entre eles, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que é aquele que, em tese, deveria estar sendo investido para diminuir a pobreza e a miséria que nós estamos vivendo. Então, está dando uma síntese do que consta e do que foi excedido. e vamos passar agora de uma forma muito, muito rápida para a reforma da Previdência nas questões que mais discutimos, e volto a dizer, que mais discutimos o conjunto dos parlamentares. A primeira questão delas é que se incorporou às regras o preceito da Constituição do artigo 103 da Constituição Federal, da Emenda Constitucional 103 de 2019, que diz que as aposentadorias voluntariamente se darão aos 62 anos para a idade para a mulher e 65 anos de idade para os homens. São preceitos gerais, mas esse preceito geral, por cada categoria funcional, tem exceções, e essas exceções de tempo e idade podem ser estabelecidas por lei complementar, tanto para deficientes, como também para ocupantes do cargo de agente de segurança, sócio-educativa, de policial civil e policial penal. E aí, nesse sentido, a famosa 100% de pedágio que a proposta original queria foi reduzida para todas as categorias para 20%. O que é esse pedágio? Se você faltava no tempo de aposentadoria que você tinha na sua regra, imagine que uma regra fosse se aposentar aos 60 anos e faltasse dois anos, você está com 58 anos. Pela proposta original, pedágio de 100%, em vez de você trabalhar mais dois, você vai trabalhar mais quatro. Com pedágio de 20%, você vai trabalhar mais 20% de dois anos, que dá quatro meses e meio dos quatro meses. Aproximadamente cinco meses a mais. Houve uma redução sensível nesse preceito. Lutamos, inclusive, para que fosse 17, mas não conseguimos chegar lá, mas chegamos a 20, mas a proposta original era 100%. Isso está no texto da emenda constitucional. como também se conseguiu na área exatamente desses agentes que a idade máxima deixasse de ser numa regra geral de cinco anos, de 55 anos, para ter o mesmo critério dos professores. Para a categoria da área de segurança, menos cinco anos, o que daria a média de 50 anos. A emenda constitucional, ela é muito grande. Então, o que seria importante é que todos que têm interesse lessem tanto a emenda constitucional, a lei complementar, etc., e, se houvesse dúvida, consultasse a qualquer membro do parlamento, se for em relação à aposentadoria, aos titulares do Rio Previdência, para que não pare nenhuma dúvida. E a leitura minuciosa é importante para ver também se houve alguma questão que, num futuro, possa, inclusive, ser corrigida. E queria fazer, por último, a seguinte menção. Quando consultamos, deputado Elmar Coelho, veja o senhor, este documento de apenas uma folha é a cópia de um documento que a Fazenda mandou para Brasília, definindo o que foi pedido de concurso público. Todos os poderes pediram concurso público, mas o poder executivo pediu concurso público para o Rio Previdência, para o ESO, para a nossa Universidade da Zona Oeste, para a Secretaria da Polícia Militar, para a Fundação Santa Cabrini, e para a Secretaria da Polícia Civil. Nenhum pedido de concurso para a educação, nenhum pedido de concurso para a saúde, nenhum pedido de concurso para a Ciência e Tecnologia. Aí você vai em cima da Fazenda, ela diz o seguinte, eu só posso pedir concurso, todos os secretários foram intimados, se não me mandaram o pedido, eu não posso incluir. É quase cômico, é quase cômico. Por isso, inserimos que no regramento para retirar da impossibilidade do concurso, obrigatoriamente, teremos, quer dizer, que exigir, porque está no texto da lei, que o governo do Estado solicite concurso público para saúde, educação, ciência e tecnologia e segurança pública, porque esses são os pilares da administração pública, são os pilares do serviço público, se faltar isso, faltou absolutamente tudo. Então, até isso, também tivemos que corrigir. E quando eu estou dizendo, tivemos... Desculpe para concluir, por favor. Vou concluir, por favor, nesse minuto. E quando falo, tivemos, não é o governo, é o conjunto dos deputados da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, que é sempre muito bom me ouvir, pedir desculpas por ter que fazer esse papel antipático do tempo, mas o próximo orador inscrito é o deputado Helio Marco Heiro. Deputado Helio Marco Heiro não deseja fazer uso da palavra. Próximo orador inscrito, deputada Tia Ju. Deputada Tia Ju, deputado Anderson Moraes, deputado Anderson Moraes, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Anderson Moraes. Ah, desculpe. Deputado Anderson Moraes. Muito bem, Véssica. Estava sentado. Vossa Excelência tem 10 minutos para proferir à esquerda do plenário o seu discurso. Boa tarde, presidente. Presidente, eu vou pedir, vou fazer uma solicitação à Assembleia Legislativa para eles fazerem o seguinte, colocarem, de repente, um espelho ali. Será que dá certo? Se a gente colocar um espelho ali do outro lado, quando a senhora for olhar, peraí, deixa eu fazer. É, acho que vai dar bom. Ou não. Mas as brincadeiras à parte, são sempre muito sadias as brincadeiras da senhora e a gente leva com o maior carinho, com certeza. Mas, presidente, boa tarde aqui, boa tarde a todos que nos assistem através da TV Alerj, boa tarde aos assessores que ainda estão aqui dentro do plenário. é o que me faz vir a essa tribuna hoje, presidente, é a respeito de um, uma causa, assim, muito sensível, pois eu, durante o dia, recebi algumas, algumas denúncias de alguns funcionários, de talvez a empresa mista que tem dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro, talvez essa empresa, ela seja, assim, a empresa mais querida da população carioca com relação à sua marca, que é a Conlurbe. Eu acho que a gente não conhece ninguém que fale mal da profissão do gari. Coisa assim, profissão de suma importância dentro de uma sociedade, profissão essa que passa na porta das nossas casas para poder recolher aquilo que a gente não quer mais, que é o lixo. expondo, assim, essa profissão, sempre, eles vivem sempre mais expostos, né, a terem alguma contaminação, a pegarem alguma doença infecto-contagiosa, e hoje, recebi relatos de alguns funcionários dessa empresa, de que o prefeito Eduardo Paes, numa mudança de um plano de saúde desses funcionários, dos funcionários, os funcionários hoje estão tendo dificuldades de serem atendidos após firmarem esse contrato com a nova empresa de plano de saúde que ali está. Empresa essa que está nítido não ter a estrutura necessária dentro do município do Rio de Janeiro para poder atender os seus 22 mil funcionários que hoje trabalham dentro da Conlurbe. Então, assim, fico me perguntando se o prefeito ele não consegue ter um carinho especial com os funcionários que, como eu disse aqui antes, vão até as nossas casas recolher aquilo que nós não queremos mais, se expondo a terem, se expondo a poderem se contaminar por alguma doença infecto-contagiosa, e muito e mais que isso, pessoas que quando a gente vê andando passando na porta das nossas casas, a gente não tem como você não cumprimentar um trabalhador desse, não tem como você não agradecer um trabalhador desse, imagina se não fossem eles e é com descaso que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro vem tratando essa classe trabalhadora, pois as dificuldades da consulta médica são imensas. Agora, eu quero dizer aqui, me debrucei agora à tarde sobre esse caso, vou ficar hoje até o tempo que for necessário para poder terminar de fazer todos os levantamentos que eu preciso fazer, existem já indícios de irregularidades, existem sócios das empresas que são políticos de mandato, políticos esses que nem do estado do Rio de Janeiro são, aí eu fico imaginando como conseguiram ganhar essa licitação, será que um dia acordaram e falaram assim, ai rapaz, sabe o que acontece? Pensando de lá para o Rio de Janeiro, acho que eu vou para lá para ver se eu, pô, o que é isso? Quer dizer, o prefeito que diz ser um administrador, que diz ser um, uma pessoa que vai colocar o Rio de Janeiro nos trilhos, não fez isso na época das Olimpíadas, quando isso aqui jorrava dinheiro até pelo esgoto, saía dinheiro, não fizeram isso, nós sabemos das gestões, da gestão que ele teve durante a pandemia, o famoso largado olímpico que ele deixou aí, então, nós não vamos de forma alguma aceitar o descaso com ninguém, muito menos com os funcionários hoje da Conlurb, pois não vão tratar aqueles funcionários que eu tenho maior apreço igual um bichos, não vão, não vão mesmo. E com certeza vou me debruçar cada vez mais para terminar de levantar toda essa história e muito em breve eu não tenho dúvida alguma onde o meu relatório vai parar. Sem dúvida nenhuma, esse relatório vai parar no Ministério Público através de uma grande denúncia que o deputado Anderson Moraes vai fazer. Muito obrigado, presidente. Agradecendo ao deputado Anderson Moraes, próximo ao redor inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, presidente, na verdade, senhora, presidenta, deputada Marta Rocha, que presidiu a ordem do dia e segue presidindo o expediente final, senhoras, deputadas, senhores deputados, ainda presente no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais. eu quero hoje me manifestar sobre o que aconteceu no Brasil no último sábado, dia 2 de outubro de 2021. Em centenas de cidades brasileiras, o povo desceu as ruas. Fomos às ruas, e esse plural é um plural proposital, que também estive nas ruas, o povo esteve nas ruas para se manifestar e reafirmar a sua contrariedade, insatisfação e até mesmo indignação contra esse verdadeiro monstro de duas cabeças. Por um lado, a cabeça do fascismo, do autoritarismo, do mandonismo, e, por outro lado, a cabeça do ultraliberalismo, que propõe uma agenda fiscalista, uma agenda ultraliberal com graves consequências para a economia brasileira, dos estados e de seus municípios. Ora, essa agenda que combina fascismo e ultraliberalismo, comandada por Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, têm provocado graves consequências para o cotidiano brasileiro. A principal delas é este dado, este indicador terrível de 600 mil mortes por Covid-19, sem contar as subnotificações. esse dado por si só já seria suficiente para suscitar protestos em todo o Brasil, como aconteceu no dia 2 de outubro. Mas, esse dado não é uma fatalidade, esse dado não é obra do acaso, esse dado nada tem a ver com a providência divina, imagina, esse dado decorre de uma gestão incompetente, corrupta e negacionista na gestão pública da saúde, no Ministério da Saúde, mais do que isso decorre dessa negação da própria pandemia, da ciência, da vacina, no limite da própria vida. Entretanto, as consequências desse monstro de duas cabeças, que combina fascismo e ultraliberalismo, são ainda mais amplas. eu comecei citando a mais grave delas, que não há nada mais valoroso, não há nada mais fundamental do que a vida humana. Mas, além disso, essa é uma agenda, esse binômio vem provocando uma consequência terrível também do ponto de vista da pobreza, da miséria, do aprofundamento da situação de penúria da população. O Brasil voltou para o mapa da fome, do qual tinha saído orgulhosamente. O aprofundamento das desigualdades, e aí cito especificamente as desigualdades educacionais, que se aprofundaram no contexto da pandemia, com grande parte, deputada Marta Rocha, de alunos e alunas matriculados em escolas públicas brasileiras, sejam elas municipais ou estaduais, que não tiveram acesso, não tiveram acesso às plataformas digitais, aos conteúdos difundidos em portais, enquanto isso, o presidente chegou a vetar um projeto que destinava recursos para o alargamento da internet, para o espraiamento da banda larga em escolas públicas em todo o Brasil. Além disso, as sucessivas entregas do patrimônio brasileiro em curso, algumas já foram, Embraer, por exemplo, base de Alcântara, outras em andamento, sistema elétrico brasileiro, os campos de produção do pré-sal, a tentativa de entregar a casa da moeda, enfim, e além disso, os ataques sucessivos à democracia, às instituições da democracia, aos direitos humanos, aos seus ativistas e defensores de diferentes matizes. Então, essa é o primeiro grande símbolo, a primeira grande simbologia dos atos do dia 2 de outubro, enfrentar esse monstro de duas cabeças que articula fascismo e ultraliberalismo. Mas tem um outro símbolo, deputada Marta Rocha, que eu quero aqui enaltecer com toda sinceridade e esperança. Os atos do dia 2 de outubro foram convocados por diferentes partidos e movimentos do campo progressista. Por que esse é um segundo símbolo muito importante? Porque nós sabemos que nós temos as nossas diferenças, claro que sabemos, e precisamos conviver com elas e lidar com elas respeitosamente, mas não é possível, não é possível que nós não sejamos capazes de colocar à disposição do Brasil o melhor das nossas energias, o melhor das nossas consciências, o melhor dos nossos corações e das nossas paixões militantes para impedir que as diferenças que existem entre nós prevaleçam, prevaleçam sobre a nossa capacidade de nos unificar em torno de um programa, em torno de uma agenda para derrotar o fascismo e para derrotar o ultraliberalismo. Acho muito importante, e falei sobre isso no sábado, não apenas sobre o que a gente enfrentava mais diretamente, mas sobre esse simbolismo no qual eu aposto, no qual eu acredito e o que eu quero valorizar. Tenho diferenças com o PDT, tenho diferenças com o PC do B, tenho diferenças internas no meu próprio partido, mas não é possível que elas sejam maiores do que tantos aspectos, lutas, trajetórias que nos unificam, nos aproximam e que são fundamentais nesse momento que precisamos enfrentar essa batalha tão séria e tão severa, não apenas em 2022, desde já, confrontando essa agenda que faz o povo sofrer, perecer, enfim. No Rio de Janeiro, o governo Castro se transformou num laboratório avançado dessa agenda. O massacre de maio no Jacarezinho ratifica essa necropolítica praticada, defendida, propagada por um Estado de perfil miliciano na esfera federal. nacional. Por outro lado, o próprio pacote que enfrentamos nessas semanas, deputada Marta Rocha, e que se não fossem os esforços de diferentes bancadas, de diferentes perspectivas, de quem votou a favor ou votou contra, para tentar mexer no texto, para tentar atenuar os ataques frontais e diretos aos servidores públicos. infelizmente, o debate, a discussão, as contradições, enfim, a dialética do parlamento permitiu que várias coisas fossem evitadas. Foi o parlamento que conseguiu isso, pressionado, provocado, desafiado, em diálogo com os movimentos sociais de servidoras e servidores públicos estaduais. a entrega da CEDAI, a entrega da CEDAI, muita gente festejando, o dinheiro da outorga, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, o governador circulando pelo Rio de Janeiro, fazendo fotos com checões sendo entregues por aí, a empresa pública que gere a água, que gere o saneamento. Qual o preço disso, afinal de contas, deputada Marta Rocha, quanto isso custa do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da garantia do direito ao saneamento em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, considero que o Rio de Janeiro se transformou num laboratório avançado dessas políticas, por mais que se negue, por mais que se queira dissimular. Eu dei, durante esse debate do pacote, inúmeros exemplos, inúmeros exemplos de como que o Castro, como que o governador Cláudio Castro aproveitou o pacote para introduzir elementos de ataques ao serviço público que sequer constavam das exigências do regime de recuperação fiscal, como, por exemplo, as alterações na base de cálculo da aposentadoria, que jamais apareceu como exigência, como condicionalidade por parte do regime de recuperação fiscal. É por isso que eu acho que o Rio de Janeiro, e vou concluir, por isso que eu acho que o Rio de Janeiro tem um compromisso, tem um encontro marcado com a mudança e ele não vai faltar a esse encontro. Em primeiro lugar, porque o Rio de Janeiro é seguramente, e os dados da assessoria fiscal da LERJ nos ajudam a fazer esse debate, essa análise, o Rio de Janeiro é o Estado da federação que mais perde, que mais sofre, que mais é afetado por essa agenda simbiótica, fascista e ultraliberal, no desemprego, na pobreza, na miséria, na população de rua, como tenho falado aqui repetidas vezes. Mas também porque o Rio de Janeiro tem uma tradição insubordinada, tem uma tradição insurreta. E eu aposto nessa tradição insubordinada e insurreta do Estado para que ele se levante e seja protagonista de um processo de mudança. E por último, não só porque é o que mais perde, não só porque tem essa tradição insurreta e insubordinada, porque também foi no Rio de Janeiro que o ovo da serpente do fascismo foi chocado e será no Rio de Janeiro que esse ovo será enterrado para sempre. Aposto do Rio de Janeiro na sua capacidade de contagiar o Brasil na perspectiva da mudança em breve tempo. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado Valdeque Carneiro, quero pedir desculpas à deputada Tia Ju, mas não apareceu na tela que vossa excelência estava conectada. Então, para a sua manifestação do expediente final, deputada Tia Ju, vossa excelência tem dez minutos para a sua manifestação. obrigada, querida deputada e presidente que preside os trabalhos do expediente final neste momento. Hoje eu estou remoto. É sempre um prazer ver uma mulher sentada nessa cadeira e a gente aí agradece muito ao nosso presidente André Siciliano por sempre dar protagonismo às mulheres e vossa excelência é um exemplo nessa casa de maestria, de conversas, de costuras políticas, a postura de vossa excelência não pode deixar de ser exaltada, a polícia civil do nosso estado está muito bem representada nessa casa e eu fico muito feliz de tê-la como minha colega no parlamento, sempre defendendo as causas das mulheres também, agora na saúde uma aguerrida que conseguiu essa vitória, esse grande sucesso que foi finalizar o PCCS da saúde quero aqui parabenizar a vossa excelência e ao nosso presidente André Siciliano que foi também crucial a nossa querida Marileia que sempre foi uma aguerrida nessa causa mas eu não podia deixar deputada Marta Rocha presidente nesse momento de enaltecer o trabalho que vossa excelência tem feito nessa casa na participação de todas as audiências e reuniões que nós tivemos para essas votações da adesão do regime de recuperação fiscal sempre com olhar muito atento e acentuado na defesa do servidor público parabéns a minha fala será muito rápida nesse expediente final mas eu não poderia deixar de estar trazendo fazendo essa fala aqui primeiro agradecer ao nosso presidente André Siciliano e interinamente governador do Rio de Janeiro que hoje em plenário sancionou se não me engano eu estava com a conexão um pouco ruim onde eu estava quatro leis entre elas uma que é de minha autoria que coloca no calendário do estado do Rio de Janeiro o nosso querido Palácio Tiradentes né comemorando aí no dia 6 de maio anualmente Palácio Tiradentes todos nós sabemos faz parte da história já foi marco nacional já foi o nosso congresso nacional Palácio Tiradentes era a nossa casa a alerje né agora mudamos para esse novo prédio ele sempre foi aberto a visitação principalmente para as escolas do nosso estado para que as nossas crianças e adolescentes tenham conhecimento profundo da nossa história sempre foi aberto para visitação e agora muito mais amplamente ele está sendo aberto para que todos tenham conhecimento da nossa história registrar aqui também que o nosso Palácio é por conta das comemorações do Outubro Rosa nós abrimos ali é no dia 30 porque era o último dia de sessão de plenário o lançamento é do Outubro Rosa é colocando o nosso Palácio Tiradentes na cor cor de rosa que é a cor que caracteriza esse mês de combate de multa de conscientização ao câncer de mama que tem ceifado tantas mulheres nós temos trabalhado muito que vossa excelência também é membro efetivo e ativa da comissão de mulheres que tem aí como presidente a nossa querida deputada efemera Regiane mas nós temos trabalhado de forma super partidária pensando tentando e defendendo e defendendo as pautas das mulheres as pautas femininas e uma delas é o combate ao câncer de mama então eram essas duas falas que eu queria trazer deputada Marta Rocha todos que nos assistem pela TV ALEG nos acompanham pelas redes sociais a nossa querida tradutora que está traduzindo a linguagem de sinais para aqueles que tem tem a dificuldade auditiva trazer essas duas falas uma agradecer ao nosso presidente e governador interino deputado André Siciliano pela sanção desta lei que coloca o nosso palácio Tiradentes no calendário do estado e o lançamento do outubro rosa que para nós mulheres trabalhamos o ano inteiro mas esse mês é um mês que a gente registra muito a conscientização pede para as mulheres que façam o autoexame busque fazer os seus exames preventivos a prevenção é o melhor remédio prevenir e nós temos aí estamos abertos nossos mandatos principalmente das deputadas qualquer dificuldade que as mulheres tiverem no acesso aos exames que busque os nossos gabinetes também que faça o registro traga para nós as dificuldades porque nós vamos buscar junto ao governo do estado a secretaria de saúde e ao secretário de saúde que tem sido muito solícito sempre solucionar os problemas das mulheres que estão aí com muito acúmulo desses exames preventivos e dos exames para continuar os seus tratamentos no combate à doença aquelas que já foram cometidas mas busque também os canais da alerje e também os nossos mandatos que estão aí à disposição de vocês para qualquer dificuldade agradeço mais uma vez presidente está sem som deputada pedi a deputada para deputada te ajuda a sem som 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 a área técnica aqui da leste tem como socorrer deputada te ajuda a informação que temos aqui que o problema é do seu celular veja agora se funciona tia Ju vamos aguardar um pouco para verificar se é possível a deputada te ajuda reconectar vamos aguardar vamos aguardar que ela está desconectando e vai conectar imediatamente como ela é a última oradora vamos aguardar um pouco vamos aguardar vamos aguardar Amém. Deputada Tia Ju, é possível retornar? Presidente? Os seus últimos dois minutos nós não conseguimos ouvir. Ouvimos até o seu agradecimento. Agradecer a Vossa Excelência novamente e, na verdade, foi meu filho que ligou bem na hora que eu estava falando, aí travou o microfone. Eu geralmente não uso esse telefone para fazer o uso do sistema por conta disso. Mas agradecer a Vossa Excelência e agradecer a todas as mulheres e a todos os meus eleitores que confiaram e confiam no nosso mandato. Deixar o nosso mandato à disposição de todas as mulheres. Agradecer muito a parceria de Vossa Excelência do nosso presidente em exercício, André Siriano, e governador em exercício interinamente. E deixar aqui um forte abraço a todas as mulheres e dizer que nós, deputadas, estamos com elas, estamos com vocês. Se precisar do que precisar, os nossos mandatos estão à disposição. Muito obrigada, presidente, por esperar aí a gente se reconectar. Um grande abraço. Obrigada pela parceria na CPI da Intolerância Religiosa, por estar presente na CPI do Feminicídio, na CPI da Violência contra a Mulher. Vossa Excelência foi membro efetivo de todas essas CPIs que discutiram as questões das mulheres. É uma honra e a sala nos representa na mesa diretora. Pode ter certeza disso. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns pelo projeto. Nada mais havendo a tratar, no expediente final, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Ailerge. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.